A palavra de Deus hoje, para o início do culto do lar, é uma palavra que encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo de número 23 Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens Você entendeu essa palavra? Uma palavra tão curta e tão objetiva, tão direta, tão explícita Colossenses 3, versículo 23, tudo o que fizerem, está falando tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens Deixa eu explicar a vocês, trocar bem miudinhos aqui a interpretação desse versículo Porque você sabe que existem aqueles momentos que nós fazemos as coisas como para o homem Por exemplo, uma pessoa que está se vindo na igreja, ou mesmo que não tenha igreja, mas está abençoando uma obra A Pão da Vida vive muito isso, das pessoas abençoarem a Pão da Vida Mandam dízimo, mandam oferta, mandam presentes Agora mesmo nós recebemos a irmã Iracy Isidório Irmã Iracy Isidório Prado, ela mora na cidade de Santa Rosa de Viterbo, estado de São Paulo Ela mandou toalhas, mandou um monte de coisa para a casa do pai Pronto, ela mandou Mas ela não mandou para o pastor Chico Chagas Ela mandou para Deus Pastor, mas quem vai usar são os moradores de rua Mas foi para Deus que ela mandou Então quando você manda o seu dízimo, manda a sua oferta O irmão Rayon e a irmã Morena Costa, lá de Cruz das Almas Entrou em contato conosco, um tempo desse eles deram uma carrada, uma L200 cheia de roupa E está mandando outra carga maior do que aquela eles disseram Pastor, já está no caminho, vai chegar aí Uma carga, nós não podemos ir, mas mandamos outra carga de roupas novas Não importa se é nova ou usada, mas quem dá, dá para Deus Eu quero chamar a atenção disso, porque Muitas vezes você vê o pastor Chico Chagas fazendo culto no lar E você admira o pastor Não tem problema nenhum você admirar o pastor como servo de Deus Um homem que tem a vida no altar Um homem que vive para Deus Um homem que vive para a obra Um homem que trabalha para Deus todas as horas Minha vida é a obra de Deus Eu vivo isso na minha vida O tempo todo Mas Quando você faz para pão da vida Você está fazendo para ele Porque ele é o dono dessa obra E as vezes, quando as pessoas Elas querem idolatrar o homem Querem idolatrar a mulher Querem idolatrar o ser humano Elas estão fazendo algo errado Primeiro porque estão depositando a sua confiança Em alguém que é mortal O homem de Deus pode orar por você e Deus operar? Sem dúvida Quanto mais intimidade Quanto mais um homem e uma mulher vive para Deus Mais aproximação ele tem com Deus Se o Senhor diz Em Jeremias 29,11 Buscar-me eis e me achareis Quando me buscarem de todo o teu coração Ele está dizendo Claro que aqueles que estão próximos Tem mais Proximidade com ele Ele ouve mais De todos os discípulos Que andavam com Jesus Cristo Quem eram os discípulos Quem eram os discípulos que tinham mais acesso a Jesus? Que mais conversavam com ele? Que conversavam com ele no particular? Pedro, seu irmão André João e seu irmão Tiago Eram os discípulos mais próximos Os outros andavam com Jesus Caminhavam com Jesus Mas não tinham momentos Como eles tiveram com Jesus Esses quatro discípulos Eles chegaram a ser chamados Íntimos de Deus Dos apóstolos Qual foi o apóstolo que mais teve intimidade com Jesus? Paulo O que teve mais? Por quê? Porque Jesus falou com ele No caminho de Damasco O corrigiu O exortou Depois Jesus arrebata ele E leva ele ao terceiro céu E lá ele ouviu palavras Que ele disse Que não compete a mim dizer Porque eram palavras tão lindas Tão belas Que eu não consigo interpretar Porque era algo de Deus Para a vida dele Então esse homem Era um homem que tinha proximidade com Deus Por exemplo Eu admiro muito Paulo Eu admiro todos Mas eu admiro demais Paulo Eu tenho aqui muitos livros Falando sobre a vida de Paulo Já li muito sobre a vida dele Mas eu sei que Paulo Está dormindo Por quê? Porque a Bíblia não diz Que ele foi arrebatado Ele foi arrebatado Para ver Deus no céu Depois ele disse Ele mesmo disse Na segunda carta a Timóteo No capítulo 4 Ele diz Eu sei Que a minha coroa está guardada E que eu receberei naquele dia Como recompensa Então ele mesmo disse Eu vou dormir Estarei dormindo em Cristo E quando for arrebatado Receberei minha recompensa Mas eu quero voltar a você Tudo que fizer Como está dizendo a palavra Tudo que fizerem Façam de todo o coração O que é isso? Colocando todo o seu amor Como para o Senhor O Senhor com S maiúsculo Para o Senhor Jesus Como se você estivesse dizendo assim Olha eu estou ajudando aqui Esse morador de rua Mas eu estou fazendo para Deus Eu vou ajudar aqui essa obra Eu vou ajudar esse irmão Eu vou ajudar esse que está caído O que você fizer Faça como para Deus Porque eu já vi irmãos Eu já congreguei em duas igrejas Antes de chegar na pão da vida E eu já vi irmãos dizer Eu estou fazendo isso aí Mas o pastor não merece Meu Deus do céu Então você não está fazendo para Deus Você está fazendo para o pastor O pastor é um ser mortal Falho Carente das misericórdias de Deus Tanto quanto você Você está fazendo para Deus Por isso que Deus diz Que tudo o que fizer Ele faça de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Essa palavra É uma palavra Para abençoar a sua vida Porque se você não procede Dessa maneira Passe agir dessa maneira Daqui para frente Eu vou ajudar o pastor Chico Chagas Tudo bem Você vai me ajudar na obra Eu preciso de ajuda Nós temos uma obra muito grande Avançando muito Graças a Deus Mas você vai ajudar A obra de Deus Não é a mim É a obra de Deus Porque a própria palavra Está dizendo que você faça tudo E todo o coração Para o Senhor De quem é a pão da vida? É dele De quem é essa igreja? Aqui A quem pertence Todos os bens É dele Até nós somos dele É tudo dele Tudo para ele E nada do que foi feito Foi feito sem ele Então tudo é dele Então faça para Deus Se você der uma ajuda A um pobre coitado Na rua Às vezes a gente baixa o vidro do carro E dá cinco reais Dois reais Sei lá quanto Não faça dizendo Eu vou ajudar Mas não tenho nem vontade De ajudar Porque isso aí vai usar droga Não Se você fizer Para um necessitado O que ele vai fazer Se você deu com boa intenção Se você disse Olha Ele compra uma comidinha Para você Você já está isenta Eu não gosto De dar dinheiro A morador de rua Porque eu sei Que eles vão para as drogas Eu gosto da comida Mas tem momentos Que eu ajudo Porque eu vejo Na rua A necessidade deles Então eu dou Dois reais Cinco reais Mas digo Tome Para ajudar você Comprar um lanche Eu estou dando Para ele comprar um lanche Se ele comprar Uma pedra de crack O problema é dele A minha intenção Era ajudá-lo Para aquilo E eu não fiz Para ele Eu fiz para Deus Porque Deus disse Nós devemos Ter misericórdia Hoje a palavra Que veio para mim Hoje foi forte Falou tremendamente Ao meu coração Quero até abrir Para vocês aqui A palavra que veio Para mim hoje Foi essa aqui Pastora 1 Coríntios 13 1, 2 e 3 Que diz Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal Que soa Ou como o sino Que tine O que é que ele está Dizendo nisso O sino você bate Ele faz Mas ele não tem um coração Ele não tem uma mente Ele não tem sentimentos Ele está dizendo isso aqui Seria sem sentimentos Seria um ser inanimado Ainda que tivesse O dom da profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência Ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse os montes E não tivesse amor Nada eu seria Ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para sustento dos pobres Ainda que entregasse O meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Você não vai Se aproveitar em nada Mas quando fizer Faça para Deus Diga Eu estou fazendo Para Deus Quando você Perdoar alguém Que ele feriu Que ele magoou Faça para Deus Deus Eu estou perdoando Porque a tua palavra Me manda perdoar Deus Eu estou agindo Dessa maneira Porque assim Me ensina a tua palavra Eu sei que tem Tem uns momentos Que a gente tem raiva Tem Eu também tenho Tem uns momentos Que a gente tem raiva Tem momentos Que a gente vira as costas Tem aquele momento Que você acha Que aquela pessoa Não merece Você vê os defeitos Da pessoa Vê tudo que ela faz Você já As vezes As vezes são pessoas Que você já ajudou demais Você já está cansado De tanto ajudar Mas lembre-se Que tudo que você fez Você fez Foi para Deus Não foi para o homem Sabe por que? Vou fechar com essa palavra Pastora Porque se você fez Para Deus Tem recompensa Se você fez Para Deus Tem galardão Que é a recompensa De Deus Agora se você fez Para o homem Sinto muito Ele pode lhe decepcionar Ele pode dar um tapa Na sua cara Com a ingratidão dele Mas se você fez Para Deus Tem recompensa Que é uma prova Na Bíblia A Bíblia Diz que Jesus Cristo Disse Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Estive preso E no hospital E não me visitaste E aí eles dirão Mas Senhor Quando foi que aconteceu isso Que nós vimos Vimos o Senhor E não fizemos Conta do Senhor E Jesus disse Quando vocês fazem A um desses pequeninos Estão fazendo a mim Espero que essa palavra Tenha entrado no seu coração E que de hoje em diante Você possa receber Todos os galardões De Deus Ao fazer as coisas Não para o homem Mas para Deus Pastor Angela É do Senhor Que vem o galardão E é o versículo seguinte A este ministrado Nesta manhã O Senhor está dizendo Como você agir E o que traz Né De retorno Através Da maneira Como você age Aí o versículo 24 De Colossenses 3 De Sabendo o que recebereis Do Senhor O galardão Da herança Porque é a Cristo Que vocês servem Aleluia E olha que aqui É um capítulo Que está falando Da maneira que a gente Se comporta No nosso lar Também Então a palavra Está dizendo Em qualquer lugar Tudo que você fazer For fazer Faça como para o Senhor No seu lar No seu trabalho Com desconhecidos Faça como para o Senhor Porque ele vê Ele sabe De que maneira O nosso coração Foi motivado a fazer Por exemplo Eu vi irmãos aqui No chat Eu recebi uma ajuda Aqui E não foi com amor Há uma diferença Quando você recebe algo Que você sabe Que foi Nossa De um coração Que quis muito Né Levar algo para você Porque Às vezes É até mais simples Mas Ele chega com tanto amor Que ele se torna Mais útil Se torna Multiplicador Né E te traz Um bem estar Incrível Porque veio Dessa forma Sabe Uma coisa Que me Chamou a atenção Foi na Ostimação Que nós fizemos Pastor lá Em Nova Esperança Que a pastora Silvana Disse assim Que estava Maravilhada Com o zelo Com os detalhes E com o que as irmãs Haviam enviado Haviam enviado Para as suas irmãs Em Cristo Lá Mas pastora Ainda ontem A gente estava conversando Sobre isso Ela dizendo Pastor eu fiquei Maravilhada Porque Sabe Você vê que as pessoas Se preocuparem Dar o seu melhor Para aquela irmã Fazendo para o Senhor E talvez você diga Irmão mas eu gosto De pesquisar Gente não tem Nenhum problema Em você pesquisar Porque as vezes Você vai comprar O mesmo produto Da mesma marca Da mesma qualidade É uma diferença De preço De um lugar Para outro Não é problema O problema É quando você Pesquisa De uma forma Mesquinha Querendo liberar Para o seu irmão O que você Não gostaria Algo que é Vamos dizer assim Que um medidor Para a forma Da gente se comportar Bem é Isso aqui Você faria Para você Algo que não Eu disse até isso Para a pastora Silvana Ontem Eu disse Pastora Algo que não serve Para mim Quando eu digo Servia no sentido De Gente Isso aqui É humilhante Ou isso aqui É algo que realmente Eu não Não serviria para mim Não serve para o meu irmão Pastora Eu tenho que desejar Para o meu irmão Aquilo que eu desejo Para mim também E a gente busca fazer O melhor O melhor Me lembra Em uma das ações Que nós fizemos Lá com os moradores De rua Pastora Pastora vai lembrar disso Os moradores De rua Saem tudo com As jaquetas Nike Lembra disso Pastora Eles tudo empolgados Tinha chegado Muito Muitos agasalhos Que os irmãos Tinham mandado Da Europa Então veio muitos Esses casacos Jaqueta Não era pastor Moletom Que eles gostam demais E era um período Realmente que estava frio E a gente saiu distribuindo Esse material Nossa gente Esses moradores De rua Estavam tipo assim Um saiu falando Nós estamos É chique Porque eles viam Que era uma coisa Boa mesmo O que eles estavam Percebendo ali Não lançam para a gente O que é resto Entende? Não tire para Servir ao seu irmão Ah porque isso aqui Está acumulando Está me ocupando Espaço Então eu vou dar Entende? Que as vezes a pessoa Quer não Vou desentulhar aqui Então eu vou doar As vezes realmente A gente está com muita coisa Bacana E está lá guardado E é um erro nosso Você já percebeu Que aquilo que você Vai guardando Guardando Passa um ano Pastor você não usa mais Mas você não dá Nessa ação Que nós fizemos Lá em Nova Esperança Foi uma experiência Muito linda Porque O chamado Para as irmãs Foi Você vai escolher Algo muito Do teu coração Você vai desapegar Dessa peça linda Que você vai imaginar A sua irmã Num congresso A sua irmã Numa festividade Fim de ano Ela toda linda Como uma princesa E você vai Pensar assim Eu amo essa peça Mas eu quero dar Para minha irmã Foi isso que a gente fez E o resultado Foi incrível Porque Além das irmãs Sentirem Que cada Peça de roupa Foi assim Irmãos Perfeito Para cada uma delas A mensagem Que vinha nos cartõezinhos Foi de uma inspiração Que só pode ser Do Espírito Santo Então O resultado Não tem como ser diferente É um resultado De alegria Um resultado De quem sabe Que foi entregue Algo Ai porque Não Foi entregue Com amor Sabe Com amor Tanto que eu até brinquei Com ela A próxima vez Vocês vão fazer Para a gente Com tanto amor Que traz esse resultado Que glorifica O nome do Senhor Porque Deus sabe A motivação Do nosso coração Tem gente Que tem muito Tem pastor Tem gente Que tem muito Mas é a mesma coisa Que não ter Porque é como Ele pegar aqui E fazer assim Pegue Deus não toma isso Como algo feito Para ele Porque não é assim Que Deus age Com a gente Por menos Que você tenha Mas que o seu coração Esteja aberto No amor de Deus Para servir A outro irmão Irmãos Isso vai trazer Um impacto Muito grande Muito grande Acredite nisso Sabe Nós temos visto Maravilhas Acontecerem Através de ações Assim né pastor Desde que o ministério Começou A gente tem sentido Isso Por que você acha Que esses moradores Eles se achegam tanto Eles são tão esquecidos Eles Sabe É como você Andar numa rua E você passar E não é nem fingir Você realmente Não quer nem ver É isso que acontece Com eles As pessoas Simplesmente Passam como se Não os visse Eles são Os conhecidos Invisíveis Da sociedade Mas eles chegam aqui Eles sabem Que a quentinha Que eles comem É a mesma Que a gente come Que eles chegam E a água Que a gente vai dar Para eles É a água geladinha Do bebedor Que a gente bebe Que as roupas Que a gente Cede Doa Outras vezes Até compra É exatamente Algo que a gente Sabe Que é bom Para eles É como você Sentir que Deus Não foi de qualquer Jeito Foi para mim Você entende isso? Quando você percebe Pastor Você já se sentiu Assim Eu tenho certeza Irmão Irmã Que você já Se sentiu Assim Não foi Que chegou Para você De qualquer Jeito Chegou Deus dizendo Foi exatamente Para você Não é assim? A gente sabe Que foi No endereço certo Da maneira certa Que Deus conhece a gente Conhece o nosso gosto Conhece o nosso tamanho E o tamanho Do amor de Deus Foi um tamanho Que o homem Não consegue mensurar Que é um amor Que a Bíblia diz Que foge A compreensão humana Que é entregar A Jesus Cristo Seu unigênito Para morrer Em nosso favor Em nosso lugar Para nos dar Vida em abundância Para nos reconciliar Com o Pai Para nos dar Esperança Da vida eterna Então Que amor lindo É esse do meu Deus E o que eu vou Liberar sobre o meu irmão Estando Deus em mim É algo fora disso Não, não pode ser Então se for Para você fazer De qualquer jeito Então não faça É melhor você não fazer Porque você Deixa Deus triste O seu irmão Ele percebe A gente percebe Quando algo Chega para nós Com amor Ou quando chega Com desdém Ou quando chega Com desprezo Ou quando chega Com arde Estou aqui Prestando conta Estou aqui Só para assinar O ponto Não Vamos fazer No zelo Vamos fazer Como para o Senhor Porque é isso Que a Bíblia está dizendo E a Bíblia diz Está fazendo Para os pequeninos Está fazendo Para Deus Olha como é sério Isso pastor Vamos repetir Esses versículos Para fechar A Bíblia diz E tudo E tudo quanto Fizer Fazer De todo Coração Como ao Senhor E não aos homens Sabendo que Recebereis Do Senhor O galardão Da herança Porque a Cristo O Senhor Vocês servem Mas quem fizer Agravo Receberá O agravo Que fizer Pois não há Distinção De pessoas Eu guardo Um parê Desfechando Com esse testemunho Que o Senhor Ele nos ensina E nós devemos Praticar E sermos Também Testemunhos Vivos Do que o Senhor Já tem feito Em nós Para isso Ser um multiplicador Por onde nós andarmos Para mim O resultado Que mais me alegra É ver meus filhos Agindo no amor De Deus Certa vez Quando meu filho Já não estava Mais andando Muito de bicicleta Uma pessoa Da família Chega e diz Que quer comprar Aquela bicicleta E a bicicleta Era de quem? Era do meu filho Então eu chego Para ele e digo Graciano O que você acha Da gente Vender essa bicicleta Para tal pessoa Eu não quis dizer Dar Porque eu queria ver A reação dele E poderia ele ficar triste E ele disse Não mãe Não vende Dá logo Eu disse Você quer dar? Ele disse Quero Eu não estou usando E ele doou Uma bicicleta Que a gente tinha passado Um tempão Juntando dinheirinho Para comprar Que era uma bicicleta Muito boa E aquilo gerou Uma alegria Muito grande No meu coração Agora você imagina A alegria De quem recebeu Pastor Que estava pensando Em comprar e ganhou De uma criança E acredite A gente nunca perde Por fazer o bem E a gente nunca perde Quando nós somos Guiados a fazer Conforme o que a palavra A palavra de Deus A palavra de Deus nos ensina Isso é A Jossa Net Olha quando ele chegou, o que ele falou para a gente quando a gente foi distribuir os panetones. Teve o almoço no domingo à tarde, no domingo de 11 horas, e ele estava dormindo, não perdeu o horário do almoço e estava morrendo de fome no domingo, porque ele já vinha de um sábado sem comer. Quando a gente chegou, veja o que ele disse. Apenas 25 anos de idade. Veja como ele está acabadinho. Organiza aí. Aí toca. É. Como é seu nome? Deógenes. Como? Deógenes. Quantos anos você tem? 25. Seu Chico Chaga, eu estou passando mal de fome. Vai comer agora. Me diz, seu Chico Chaga. Por que você não foi almoçar? Porque eu perdi a hora. Por favor, seu Chico Chaga, me dá. Vai dar agora. Negra, dê logo uma ilha aqui, que ele está com fome. Ah, eu quero feijão, arroz. Não, isso aí eu não tenho um panetone. Você perdeu o almoço, rapaz? Onde é que você estava na hora do almoço? Sim. Lá dormindo. Tá, mas tem biscoito. Aí é pão do bom. Pão com passa. Tem. É. Pode ficar aí pra todo mundo. Tá vendo aí? A fome humilha demais. Demais. Mas o nosso Deus é Deus que faz a gente amar. Ah, eu sei que vocês que acompanham o Ministério Pão da Vida são pessoas que amam muito. Muito. Amam e ajudam esse ministério a avançar e a cumprir com a missão que Deus lhe deu. De transformar vidas e ajudá-las. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que colabora com esse ministério. Você que nos ajuda a fazer esse culto. Você que é dizimista, que é ofertante. Você que tem doado, você que tem aberto o seu coração, sua mão para abençoar. Que Deus coloque na sua vida a realização de todos os seus sonhos. Guarde você, sua família, de todo o perigo, de toda a maldade, de toda a enfermidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Um abraço carinhoso para o irmão Jairo Nazareno nos Estados Unidos. Um abraço carinhoso para o irmão Jairo Nazareno. Esse amor ó meu Jesus. Eu quero ter a minha vida. O amor transforma vidas. Deixe transformar a minha Em reino do nosso Senhor. Só entrará os remidos. Aquele que tem o amor. E eu escolhido. O amor é o maior sentimento, o amor Navega procurando corações O amor é o dom divino, o amor Tudo sofre, crê e suporta O amor é paciente O amor sabe esperar O amor é digno, o amor não faz o mal O amor une os corações Dá esse amor, ó meu Jesus Eu quero ver a minha vida O amor transforma vidas Deixe transformar a minha No reino do nosso Senhor Só entrará os terminos Lavado e comprado No sangue de Jesus Dá esse amor, ó meu Jesus Eu quero ver a minha vida O amor transforma vidas Deixe transformar a minha No reino do nosso Senhor Só entrará os terminos Aquele que tem o amor E é o escolhido O amor, a razão da vida 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 A razão da vida O amor, a razão da vida O amor, a razão da vida A razão da gente Peque seu azeite e agora Vamos orar E vamos aproveitar Vamos orar pelas famílias Pelas mulheres que sejam sábias Que mantenham o casamento Porque é bom Coisa ruim é ficar só Já viu aquela história? Se é ruim com ele, pior sem ele Mas irmã também, pastor Estou recebendo Estou recebendo, é para mim Já ia me estressar, já ia brigar Deus muda Deus muda o homem Deus transforma um homem bruto Em ignorante, num homem manso, compreensivo Amoroso, cuidadoso É assim, amém? Pega o seu azeite agora Meu amado irmão, minha querida irmã Chegou a hora de nós orarmos, fazermos a oração de cura Santo Deus, eterno Pai Aqui está, paizinho, querido Deus amado, o óleo da unção Este azeite santo Simbolizando o teu sangue E teu santo espírito Pai, nós agradecemos Por tantos milagres Tantas maravilhas Que o Senhor tem operado Através deste azeite Estende agora, Jesus A tua mão santa Sobre o azeite que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo, Deus Pai, nós pedimos que todas as vezes Que esse azeite for usado O teu nome santo Seja glorificado E o milagre realizado Abençoa, Pai querido Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Nós vamos fazer Que quem receber esta oração Ao vivo Ou em outros horários Sejam curados Para a glória Do teu santo nome Pai, nós te pedimos agora Que nesta oração Aqueles que passaram a noite Chorando Sofrendo com dores Aqueles que estão Nos leitos hospitalares Ou em suas casas Aqueles que estão Trabalhando doentes Sentindo dores Quantos não estão Trabalhando sem poder Paisinho Pai, a tua palavra diz Que nós vamos Impor as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados A tua palavra diz Que em teu nome Expulsaremos os demônios E tudo o que pedimos Em nome de Jesus Receberemos Aqui está, Senhor A nossa imposição de mãos Tomando posse Da tua palavra Em nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Cristo Receba agora a sua cura Você que tem sofrido Com esta enfermidade Você que tem tomado Tantos medicamentos E não melhora Você será curada Agora em nome de Jesus No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Quem está te curando É o Senhor Jesus Cristo Que nessa hora Te visita com cura Com providência Oh, Jesus Cura o teu povo, Deus Abençoa o teu povo, Deus Liberta o teu povo, Deus De todo sofrimento De toda enfermidade Da depressão Da ansiedade Liberta o teu povo Da macumbaria Da feitiçaria Da magia negra Liberta o teu povo Da maldade, Deus Guarda Protegendo de todo perigo Toda maldade Toda enfermidade Socorre também As finanças, Deus Abençoa teu povo Para que teu povo Viva feliz Para que teu povo Tenha manutenção, meu Pai Para que teu povo Viva na alegria De estar Na tua presença E sendo abençoado por ti Abençoa Deus Nossas moderadoras Vidas, hoje e sempre Amém Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Deixa eu ver Cida Tolentino Tá dizendo Tá vendo o que? 42 anos de casada 42 anos de casada Hoje Benção pra nós Pastor, manda aí Meu marido é o Sebastião Parabéns, querida Cida Tolentino Deus abençoe Essa vida de casado Que benção Glórias a Deus Jesus é bom Irmã Magnolia Povo de pendência Sebastião Parabéns, Sebastião A paz do Senhor Pastor Para a irmã Teresinha Santiago Lá de Pomeró De povo de Santa Catarina Irmã dela Maria de Fátima Santiago Deus abençoe A família de vocês Querida Carmen Molina Paula Machado É Paulina É isso Bernadette abençoada Carla Oliveira Parabéns Adjane Maria do Carmo Maria Silveira Oi Fabiana Cadê Milena Deus abençoe A querida Vanusa Santos Nete Gomes Vamos declarar a gente Que Jesus é Lindo Beijo nas nossas ovelhinhas Muito obrigado Por ter estado conosco Deus abençoe a sua vida Poderosamente Inscreva-se aqui no canal Dê o seu joinha E compartilhe Tchau Inscreva outras pessoas No canal Para o canal crescer Faça a obra de Deus Junto conosco Deus abençoe Até daqui a pouco No Pozinho de Jacó Fiquei na paz Do Senhor Jesus É tempo de vencer Encontro da alegria Eu quero falar hoje Para todo crente Porque alguns crentes Frequentam a casa de Deus As igrejas Ou congregam online Como é o caso da Pão da Vida Que tem muitos crentes Que hoje congregam conosco Porque não encontram A igreja satisfatória Que seja Verdadeira com a palavra Então fica Congregando conosco Mas eu quero falar Para aquele crente Que sente um empecilho Para fazer a sua obra A obra que Deus Lhe deu para fazer Olha A palavra de Deus Aqui no Salmo 34 18 Foi a palavra Que o Espírito Santo Me direcionou Para colocar aqui hoje Diz O Senhor está perto Dos que tem o coração Quebrantado E salvos De espírito abatido A palavra está dizendo Que Deus está perto Daqueles que são Humildes E sentem Que não são nada Irmãos Infelizmente Infelizmente Existe hoje Em nosso meio Pessoas que não querem Que você trabalhe Para Deus E a maioria Não quer trabalhar também Ou então Trabalha pouco Mas não gosta De ver ninguém Trabalhando muito Ou então Tem ciúmes De quem trabalha Para Deus De quem se destaca Tem ciúmes Até das amizades Existem líderes Espirituais Que quando vem Um irmão Uma irmã querida Na igreja As pessoas Abraçando Beijando Fica logo Uma irmã Conversando comigo Ela me disse Pastor Meu sonho Era ser consagrada Missionária Trabalhei muito Na igreja Fui consagrada De Aconiza E no dia E no dia Do meu aniversário Tinha sido Anunciado Três dias Antes Que eu seria Consagrada Missionária E eu fiquei Muito feliz Que eu queria Ter esse nome Missionária Eu acho bonito Mas Mas três dias Diziam Diziam A sua festa Está mais bonita Do que a festa Do pastor A sua festa Os irmãos Manifestou Mais amor Do que manifestou No aniversário Do pastor Que tinha sido Três meses Antes E eu fiquei Constrangida Porque até na hora De tirar foto Com eles Tiraram a foto Comigo De cara Amarrado E quando ela Disse isso Disse Veio a consagração E eu não fui Consagrada Missionária Para mim Foi uma grande Decepção Naquela noite Eu estava Certinho Que seria Chamada Para receber O óleo Da unção E não fui A igreja Toda Ficou Sem entender E quando eu voltei Para casa Muito triste Os olhos vermelhos De chorar No caminho O meu esposo Perguntou O que houve E eu não disse Eu disse a ele Que era apenas Estava chorando Na presença De Deus Mas ele É um homem Muito sábio Apesar de não ser Crente Chegou até onde Eu estava E disse Você não foi Consagrada Não foi? Porque eu não Sou crente Né? Pois eu Vou aceitar Jesus Para você Ser consagrada Essa consagração Foi numa quinta-feira E no domingo Meu esposo Foi lá E aceitou Jesus E eu não Disse nada Só que Pastor Eu percebo O seguinte Talvez tenha sido Isso que Deus Usou Para que ele Aceitasse Jesus Foi o método Usado por Deus Porque Deus Tem seus caminhos Mas mesmo assim A tristeza Permaneceu No meu coração E eu disse A ela Lembra de Davi Davi defendeu Saúl Derrotou o gigante Que afrontava O reinado dele E depois passou A ser perseguido Por ele Então Considere-se Uma Davi Uma pequena Davi Não permita Que nada Tire de você Aquilo que Deus Tem reservado Para a sua vida Existem Muitas pessoas Que estão Na casa de Deus Mas não são Convertidos Amam a Deus Leiam a palavra Mas não Praticam Quer o exemplo Disso? Jesus Cristo Com Pedro Depois de mais De três anos Caminhando com Jesus Jesus disse Pedro Quando tu te converteres Converte os teus Jesus estava dizendo Porque você não é crente ainda Pedro E nós temos que conviver Com essas pessoas Porque o trabalhar De Deus É lento É vagaroso Deus é paciente É longânimo Ele é o próprio Fruto da longanimidade Não permita Que nada Nesse mundo Tire de você Aquilo que Deus Colocou no seu coração O desejo De servi-lo O desejo De ser crente Porque o galardão Que nos aguarda É muito grande É por isso Que o inimigo Se revolta É por isso Que o inimigo Tenta trabalhar Usando as pessoas Que nós mais amamos Para tentar Tirar de nós A alegria De servir a Deus Mas lembre-se Que a palavra de Deus Diz que aquele Que sai Semeando E o que? Chorando Com lágrimas A semente Do evangelho É irrigada Com as lágrimas Daqueles que a semeiam Porque não somos Entendidos Em nosso coração O desejo De fazer o bem O desejo De ver todos felizes Mas muitas vezes Aqueles por quem Nós mais oramos São os primeiros A se levantar Contra nós Existe uma falha Tão grande Nos crentes Mas eu sei Que Deus está trabalhando Que quando você ajuda Aquele que você Mais ajuda É o que mais Vai te apedrejar É incrível isso E eu comecei A contar pra ela Experiências Que eu já tive Nesses sete anos E disse a ela Ouvi de um homem Que congregou Com a gente Ele chegou pra mim E disse Pastor Chico Sabe o que é Que eu mais admiro No senhor? A sua perseverança Eu queria ter Essa perseverança Porque ele se afastou De Deus Por causa apenas De comentários Na igreja E eu falei Quantas vezes Eu não vim pra igreja Com um punhal Enfiado nas costas Machucado Pelas pedradas Mas eu sabia Que eu estava servindo Como sei Como tenho certeza Se Jesus Sendo santo Como ele foi E é Foi para a cruz Imagine nós Então essa mensagem É pra dizer pra você Que tem uma missão Diante de Deus Não pare Sabe por quê? Porque o nosso inimigo Inimigo de Deus E das nossas almas Ele sabe A recompensa Que está reservada Para nós E ele vai fazer De tudo Pra você Perder sua recompensa Tome cuidado Guarda tua coroa Pra que ninguém roube A sua salvação Pastor Angela Glória a Deus Quando as mulheres Diziam Saúl derrotou Seus milhares Porém Davi Os seus Dez milhares Isso muito Incomodou Saúl Ele se Indignou E isso Lhe pareceu Mal Aos olhos É O tipo de gente Que olha pra nós Vai tomar meu lugar Uma coisa que Eu aprendi Quero sempre lembrar Nessa nossa jornada Com Deus É que aquilo que Deus Tem reservado para nós É nosso Então quando você Então quando você Tiver em mente Que o Senhor Te chamou Te escolheu Te entregou Algo Tá tudo certo Vai ter levante Vai ter crítica Vão ter situações Pra entristecer O seu coração Pra te deixar assim Querendo parar Querendo desistir Mas aí você Lembra Quem me chamou Quem me escolheu Quem disse Que eu vou fazer Foi o Senhor Então a mim Cabe tão somente Olhar para Ele Focar em Jesus Obedecer E Bora lá Sabe Quando a gente Pensa assim Como o pastor Falou A gente Olhar para trás E ver tantas coisas Que a gente Viveu Depois de alguns anos Você diz Senhor Foi muito bom mesmo Porque Diante daquelas situações Era para mim ter parado Era para mim desistir Ter desistido Mas eu estou aqui O Senhor me ajudou O Senhor me sustentou Uma coisa que Realmente É certeiro É você Não dar ouvidos Porque quando você Dá ouvidos aos outros Você esquece de ouvir Aquele que fala O seu coração Eu gosto muito Desse momento De Davi Quando ele se dispõe A lutar com o gigante Eu gosto muito Irmãos Essa passagem Para mim Ela é rica demais É aquela passagem Que toda criança conhece Mas ela tem uma riqueza Para levantar a gente Pastor E entender O Deus que nos chamou Que é quem nos dá a vitória Que é quem nos convocou E diz Vai lá Que você é meu instrumento Como na administração Do pastor Gabriel Vai lá Porque você é flecha Eu sou o arqueiro Eu te impulsiono Vai Eita glória E aí A gente vê Que Davi Ele venceu Tantos gigantes Até chegar ao trono Ele venceu os gigantes Ele venceu os gigantes Para vencer o gigante Golias E um dos gigantes Foi o seu irmão Eliabe Porque como As irmãs estão dizendo aqui Os irmãos estão falando Dentro de casa A gente recebe Esse tipo de Crítica Certas situações Que entristece o coração Da gente Que desanima a gente Ele quer fazer a gente pensar Que a gente não é para fazer Ou a gente não foi chamado Para algo No reino de Deus Para os negócios do Senhor E o que que Davi faz Quando ele avisa Está saindo o que aqui Eu sei bem o que você quer Davi Hã? O que que eu fiz agora? Em outras palavras Você as vezes está assim como Davi O que que eu fiz? Fiz nada Não é assim que a gente fica Pastor? É Por que você está agindo assim comigo? Você olha para alguém Que você esperava te apoiar E você diz Por que você está agindo assim comigo? Você não fez nada Né? Então o que Davi faz A Bíblia diz que ele Se vira E continua A saber do que está acontecendo A perguntar O que que o rei Vai Vai dar aquele Que derrotar o gigante O que que eu quero dizer com isso? Que em toda batalha Para você ser um vencedor Vão ter muitos gigantes Para você vencer Até você derrotar um gigante Golias Tem outros que querem impedir De você ser Aquele Que glorificará o nome do Senhor Que vão dizer Tão pequeno Mas foi ele que conseguiu É Tão incapaz Sim O que que aconteceu? Deus é com ele E nesse chamado de Deus Para as nossas vidas E eu falo Pastor Porque eu converso muito com irmãs Que dizem assim Ô pastor Eu queria tanto fazer a obra Mas eu tenho vergonha Eu queria tanto fazer a obra Mas eu sou tímida Eu conheço mulheres Que pediram ajuda Por exemplo Eu queria tanto aqui Eu recebi uma oportunidade Eu estou morrendo de medo Me ajuda a fazer um esboço E hoje pessoas Assim Estão atuando no reino Pastor Glória E eu me alegro Por exemplo Ver alguém que diz Eu estou morrendo de medo De fazer a minha primeira ministração E hoje a pastora E hoje está cuidando Do rebanho de Senhor Não se engane não Porque a gente às vezes Pensa que Essas coisas Só acontecem com a gente E quando uma irmã diz isso Eu queria tanto ser consagrado Eu queria tanto Que o óleo fosse derramado Sobre a minha cabeça É tipo você dizer Senhor Eu queria tanto Que o Senhor confirmasse Para mim Que é isso mesmo Eu já tenho feito A Tua obra Isso me fez lembrar De um momento E o pastor vai lembrar disso Foi muito especial Para nós Abrindo esse parênteses Aqui para contar A gente estava um dia No pocinho Nessa época eu direcionava O pocinho de Jacó E nesse dia O pastor nem ia Para o pocinho Eu vejo uma irmã lá E o Senhor falou Ao meu coração Pega o óleo Eu olhava para o azeite E pensava Ela está doente Senhor É para eu orar por ela Porque ela está doente Mas só que o Senhor Segurou Era só dizendo O azeite Você vai pegar para ela Só que o Senhor Segurou até o final Do pocinho No final do pocinho O pastor vem chegando Todo mundo já tinha saído E aquela irmã Vem ao nosso encontro Quando a irmã Está vindo ao encontro O pastor está chegando junto Eu só fiz assim Peguei o azeite A irmã chegou Olhei para o pastor E disse Pega aqui pastor Na mesma hora O pastor Pegou o azeite E já derramou Sobre a cabeça da irmã E foi um pranto de choro Porque o pastor falou Exatamente O que ela tinha pedido A Deus Consagrando ela A missionária E foi algo tremendo Quando terminou Fui deixar a irmã em casa E no caminho A gente foi conversando Ela disse Pastora Deus é tremendo demais Eu já faço a obra Eu já recebi Carta da Pão da Vida Para mim fazer a obra Eu já fui pregar fora Fazendo o querer do Senhor Mas eu estava em casa E disse Deus Já teve várias consagrações Eu não preciso ser consagrada Na frente de ninguém Mas eu quero Senhor Derrama o olho Sobre a minha cabeça Aleluia Senhor eu vou lá no pocinho Que seja pelo menos A pastora Ângela Ela estava dizendo Não precisa ser o pastor Deus Mas me confirma De alguma forma E no desejo Do coração dela Claro era que fosse O pastor Chico Chagas Mas ela disse Pode ser a pastora Ângela Mas eu preciso tanto Senhor disso Para a confirmação Do meu chamado Do meu ministério E a prova é o Senhor Que no final daquele pocinho O pastor chegasse Para exatamente Fazer o que Deus queria Que se fizesse Que coisa linda irmãos Que Deus tremendo é esse Que chama a gente Que confirma Que levanta Que diz Não pare Não desiste Eu sou com você Você se achando tão pequeno Você se achando tão incapaz E Deus dizendo Mas eu te chamei Mas eu te escolhi A gente se preocupa demais Com performances Ontem eu falava Deus Por que a gente se preocupa Demais com performances Para Sabe Impactar as pessoas E Deus dizendo Filha Se preocupa demais Com performance Quando o que impacta Sou eu Aleluia O meu simples É tremendo Deus estava dizendo Se eu disser Para você olhar Para alguém Dizer apenas assim Jesus te ama Vai ser tremendo As vezes a gente Quer ensaiar algo Quando Deus está dizendo Só faça o que eu quero Que você faça É verdade Só tome E me deixe fluir Através de você Você entende isso Querido, querido Eu estou falando Para pessoas Que Deus chamou Que Deus está dizendo Eu quero te usar Nessa terra Eu tenho te levado A lugares Onde você pode falar Do meu amor Onde você pode ver Pessoas Se derramarem Se quebrantarem Ouvirem a minha voz Através da sua vida E você fica Deus, mas é porque Eu sei tão pouco Que Deus está dizendo Mas o que você já tem em mim Derrama sobre alguém Eu vou te encher mais Deus está encorajando Filhos agora A começar a fazer Eu falo, irmãos Por experiência Às vezes a gente quer esperar Ter muito para fazer Quando Deus está dizendo Começa a fazer Que eu derramo mais É verdade Já começa a usar O que Deus já tem lhe dado Irmão, mas eu sei cantar Então louve, querida Você quer muito, muito mais E Deus está dizendo Você nem começou a fazer Com o que eu já te dei Deus está chamando a sua atenção Porque tem vidas aí Precisando Ouvir o Senhor E acredite Tem uma porção De pessoas Em que Deus Tem reservado Para ouvirem Ele Através da sua vida Não se preocupe Ah, mas se Quem achar Deixa achar o que quiser O importante é que Você está agradando a Deus Quando você vê Os frutos O resultado Do que você está fazendo Você vai entender Deus, por que eu não comecei logo? Davi não esperou Sentar no trono Para começar a honrar O nome do Senhor Para começar a agir Como aquele que tem o bom pastor E defende as suas ovelhas Davi entendeu O que era cuidar Por que Deus levantou ele Para ser o rei É Deus dizendo Levanta filho Começa Eu sou com você Quando a gente não dá ouvidos A tudo que vem ao nosso redor E a gente só Se conecta com aquele que Chama e se responsabiliza Ah, irmãos Flui Diga, Senhor Eu quero Deixar fluir O meu chamado no Senhor Então, simplesmente Se deixe ser envolvido Envolvida Por este chamado Direcionado Direcionada Pelo Espírito Santo Fazendo o que Deus quer Porque você vai chegar Em ambientes hospitalares Em que Deus quer te usar Você vai chegar Numa parada de ônibus Em que Deus vai te usar Você vai chegar Num supermercado Em que Deus vai te usar Ontem eu fui fazer Um material Pastor E Deus falava Filha, eu estou usando você Aqui agora Elisângela, é ao vivo Estamos ao vivo Elisângela Aleluia O Senhor está te encorajando Deus está dizendo Eu sou com você Quantas vezes a gente precisa Ouvir Deus dizer Que é com a gente Para a gente fazer E Ele vai e fala Acredite Deus te escolheu Deus te chamou Ele tem te capacitado Você quer mais? Então comece a fazer Com aquilo que você Já tem Comece a usar Os talentos Que Deus já derramou Sobre você É assim Sabe pastor Eu me preocupo Porque as vezes Tem gente que fala assim Mas eu não Eu não tenho talento E não tem sim Tem O nosso Deus é grande demais Poderoso demais Criativo demais Para dar a cada um de nós Algo muito especial Para já ser usado Para a glória dEle Então fala para Ele Senhor Eu estou aqui Disponível para Ti Aleluia Me usa Deus Me usa Senhor Para a Tua glória Amém? Deus te abençoe em Cristo Deixa eu só ler alguns comentários André Maria Botou Pastor Eu não faço nada na igreja Porque não me sinto digna Fico pensando nas minhas falhas Muito bem Eu também achava assim Sabe? Mas quando eu comecei a ler a Bíblia Eu descobri que Deus Chamou para ser missionária A mulher samaritana Que já tinha tido cinco maridos E era amante de algum homem comprometido Eu vi que Deus Chamou Davi para ser rei E manteve ele no trono Mesmo ele tendo matado Urias E adulterado com sua mulher Batseba Deus chamou Moisés Para a maior missão da história da Bíblia Mesmo ele tendo assassinado o egípcio Jesus, o próprio Deus Foi para a casa de Zaqueu Que roubava Foi para a casa de Levi Que veio a ser Mateus Que roubava Aceitou a mulher adúltera E promíscua Lavar seus pés com lágrimas E enxugar com seus cabelos E disse Filha, você está perdoada Então o que importa Não é o que eu fui no passado Nem você, Andréia O que importa É o que nós somos agora O inimigo coloca isso Na sua cabeça Porque a palavra Satanás Quer dizer acusador Ele te acusa Exatamente porque ele sabe Que cada falha Cada erro Cada pecado que você cometeu Vai ser uma arma usada Contra ele no futuro Então não pare Todos nós somos dignos A partir do momento Que aceitamos Jesus Todos os nossos pecados São jogados no mar do esquecimento A Elba Martins Manda um abraço Para Caraú, Ceará Grande abraço Povo amigo de Caraú Lê aqui, pastora Marlete A Marlete colocou Pastor, fala um pouco Sobre o dízimo Meu esposo não quer Acho que é entregar Mas porque o irmão da igreja Disse que não precisa Igreja do Véu Daqui a pouco eu respondo Macilei Gonçalves Colocou amém Glória a Deus Eu creio e recebo Essa palavra abençoada No meu coração E tomo posse Em nome de Jesus Cristo Eu recebo Porque é pra mim Só o Senhor E Deus É Deus E somos instrumentos Nas Suas mãos André Alves Mais uma vez Dizendo que A palavra está falando Aqui é André Alves Aqui é André Marinho Deus está falando Exatamente comigo Pastora Angela Glória a Deus Cristina Lopes Rapaz do Senhor Jesus Pastores Sou Cristina Assiste e amo Suas palavras Que são inspiradas por Deus Sou de Campinas Povo de São Paulo Ora por nós Deus abençoe queridos Vamos trazer o louvor Amigo maior Quem está te chamando É ele O amigo maior Quem é que pode impedir O agir de Deus Na sua vida? Ninguém Sabe por quê? Porque ele é o amigo maior Jesus A dor nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar O teu coração Nem sempre Os que te rodeiam Fazendo festa Pra te alegrar Nas horas que tens Pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são Os que na aflição Estão lado a lado Contigo Chorando quando choras Te auxiliando Nas piores horas Fazendo o mundo Fazendo o mundo Ficar colorido Quando precisas De um amigo Este alguém Te desampara Vai embora Não olhe Não olhe ao que pra trás Ficou Não se importa Com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda Uma perda Uma perda Uma falta De calma Somente Jesus Com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Nunca te deixou só Hoje ele quer Te amparar Te amparar A palavra de Deus hoje É pra nós Mantermos a nossa fé Mas Nessa mensagem inicial Do culto lá de hoje Eu queria falar sobre Algo que nós precisamos ter Coragem Pra enfrentar a vida É Tem que ter coragem Sem coragem Nós não somos nada Sem coragem Você perde as forças Perde a fé Desagrada a Deus Né Se o meu justo Recuar Não tenho alegria No meu coração Por ele Nós estamos vivendo Hoje um período Que muita gente Não está observando Está passando Despercebido As pessoas estão Muito presas A muitas coisas E nós precisamos E nós precisamos Nos prender mais Naquilo que é de Deus E que vem de Deus O alerta que vem de Deus Agora Pra igreja do Senhor Orar A igreja vai orar Pra quê Pastor? Pra enfrentar os dias maus Que estão por vir Irmãos Não se engane Não se engane Não se deixe enganar Mantenha-se fiel a Deus Porque vem aí Uma grande catástrofe No começo do ano passado Do ano retrasado Antes da pandemia No meio de janeiro Na virada Do dia 31 de dezembro Para 1º de janeiro Eu estava indo Pra igreja Pra aquele culto de virada E Deus disse Pastor Chame o povo Pra orar Que vem aí Uma grande catástrofe E Deus me revelava Que era na área da saúde Veio a pandemia E vocês sabem O que ela causou E agora Deus me chama a atenção Pra me chamar A igreja Pra orar E não é só eu não Existem muitos homens E mulheres de Deus Com a mesma mensagem De Deus Chamando a igreja Pra orar Porque só cego Só quem não tem Visão nenhuma espiritual Não está vendo O que está acontecendo No mundo Meus amados Queridos de Deus A igreja Precisa orar Quem tem condições Se ponha De joelhos Quem não tem Ore sentado Ore deitado Ore em pé Ore do jeito que você quiser Mas ore Mas se pode se ajoelhar Se ajoelhe Clame Pela nação brasileira Clame Pelas nações do mundo Clame Pela sua família Nós estamos fazendo Uma campanha Ontem eu não fiz Porque entrou a campanha Promessas de Deus Mas se Deus permitir Hoje nós vamos fazer A campanha Ore comigo Sua campanha No salmo 91 Chamando a atenção Do povo Pra orar Pela família Eu vou explicar A vocês Por que Porque quem é jovem Se não tiver Uma formação Cristã Não vai ficar preso A palavra de Deus Fica preso Que eu digo No bom sentido Se apegar a palavra E viver a palavra Sabe o que é Que está acontecendo As pessoas Estão muito presas A o que elas recebem Do povo O rótulo que recebe Do povo Outro dia Eu estava conversando Com duas irmãs E vinha outra irmã Chegando na igreja E elas disseram Oi pastor Ela é separada O marido abandonou ela Eu falei Irmã Não sei porque Você taxa ela De separada Não porque o marido Deixou ela Sim eu sei O marido deixou ela Mas e aí Isso diminui A fé dela Isso torna ela Menos crente Do que as que tem marido A palavra de Deus Diz ainda que teu pai E tua mãe te abandone Eu não te abandonarei As pessoas gostam Sabe de que De rotular você Pela situação difícil Que você está vivendo Uma irmã Tem um filho ladrão Tem um filho prisioneiro Na cadeia Tem uma filha prostituta Todo mundo diz Ela é mãe daquela prostituta Ela é mãe daquele Ela tem um filho Está na penitenciária Ela tem um filho Que é assaltante Foi preso Ela tem um filho Que é assassino Rotulam você Sempre pelas coisas Ruins da vida E as pessoas Vão absorvendo isso E essas rotulações Vão tirando a alegria De viver das pessoas Não deixe não Não deixe que nenhum rótulo Pegue você de surpresa E distancie você de Deus Diga Eu sou filha de Deus Mas sabe por que Acontece isso também Porque muitas vezes A pessoa mesmo Que está sendo rotulada É a primeira A sair fazendo propaganda Da sua miséria Que as vezes Nem é miséria Mas sai fazendo propaganda Sai falando Meu marido me deixou Meu marido vive na internet Com amante Fazendo Me humilhando Pisando em mim Ela mesmo Sai fazendo a propaganda Da situação Que ela está vivendo E as pessoas Vão comentar Aquilo que ouviram dela Se ela começar A dizer Que é uma mulher de Deus Que é uma mulher de oração Que é uma mulher Que tem compromisso Com Deus Que a sua família Está debaixo do sangue De Jesus Que os anjos de Deus Estão acampados Ao redor da sua casa Ninguém vai lembrar dela Como uma mulher separada Vão dizer Aquela irmã ali É uma mulher de fé Eita mulher de fé Porque a situação dela Não é fácil Mas ela É de fé Nós temos que pensar Irmãos Que não podemos contribuir Com o que já está Como está Não se rotule Nem se deixe rotular Você é uma mulher de fé Mais do que vencedora Em Cristo Jesus E ninguém vai apagar O que Deus escreveu Sobre você Deus está trabalhando Deus não para de trabalhar Escuta o que eu estou te falando Deus está trabalhando O mundo está nesse jeito Você está vendo aí Vem uma crise financeira E meu Deus do céu Só Jesus sabe a dimensão dela E aí vem uma crise grande aí No mundo inteiro Os Estados Unidos da América Estão vivendo agora A maior inflação da sua história Que era o país mais sólido Financeiramente do mundo A China está complicada Os impérios econômicos do mundo Está tudo complicado E o que é que o povo de Deus vai fazer? Orar Orar para Deus guardar Porque o povo de Deus Quando estava no deserto Estava em oração Estava em consagração Somente aqueles que blasfemavam Somente aqueles que murmuravam Não foram beneficiados por Deus Portanto ore Peça a Deus para guardar Sua casa Sua família Porque os nossos filhos Às vezes pela juventude Eles não estão nem aí Eles acham que isso é conversa de pastor Isso é conversa de crente O mundo toda a vida foi desse jeito Isso é conversa de crente Aí outros dizem Não, deixa que eu me entenda de gente Que eu vejo falar que o mundo vai acabar Está como no tempo de Noé Noé construía a arca E o povo festejava Dançava Brincava Bebia Se casava E dava-se em casamento E aí Quando veio o dilúvio Só escapou a família de Noé Então que você seja o Noé E a Noé da sua família Construa sua arca na oração Pedindo a Deus para guardar a sua família E seja fiel a Deus Em tudo Para Deus te guardar e te proteger Porque nós vamos enfrentar nos próximos meses Escute Já nos próximos meses Uma grande crise econômica no Brasil Muito grande Vai ser algo terrível O que você está vendo acontecer na América do Sul O Brasil vai se incluir nele também Vai ser uma crise catastrófica Financeiramente falando Muito desemprego Muita gente desesperada Muita gente E se a gente não estiver segurando Nas mãos de Deus E Ele segurando nas nossas A gente não vai suportar não Então vamos nos preparar Por que pastor? Porque Deus Alimenta o seu povo Mesmo no deserto A palavra do Senhor diz Fui moço Hoje sou velho E nunca vi um justo mendigando pão Deus vai sustentar o seu povo Pode ter certeza disso Aconteça o que acontecer O Senhor vai sustentar Porque os países do mundo inteiro estão assim Você talvez não esteja sabendo Mas eu conversei com Paulo Almeida Que deve estar aí agora na live Ele é nativo de Portugal Ele estava dizendo a mim Que mais da metade dos brasileiros Que vivem em Portugal Estão sobrevivendo de ajuda do governo Pastor sai na notícia aqui Que mais da metade sobrevive da ajuda do governo Milhares de pessoas Em outros países Estão pedindo ajuda das embaixadas Para voltar ao Brasil Não tem dinheiro nem para pegar o voo de volta Esses países estão em crise Todos eles Não estou nem falando da Argentina Venezuela Da Nicarágua Desse país daqui não Do povo que está comendo gato Cachorro Pintando e bordando Estou falando lá fora Nos países que a gente tinha como rico Estão em crise É uma crise do mundo Essa crise É uma preparação Para a chegada do anticristo É nessa crise Que ele vai surgir Porque tudo está escrito Na palavra de Deus Ele vai chegar Como salvador da pátria De todas as pátrias De todas as nações Olha aí Paulo Almeida dizendo Portugal está muito complicado Pois é Ele vai chegar Meu irmão Como salvador da pátria Das pátrias E as pessoas vão adorar ele E ele vai conseguir O que é impossível Aos olhos humanos Que é a construção Do terceiro templo Ali onde tem aquela Cúpula de ouro Em Jerusalém Ali É a mesquita de Omar O domo da rocha Pertence aos muçulmanos Ele vai conseguir Que os muçulmanos Permitam a Israel Reconstruir o templo de Salomão Naquele lugar E ele vai unir as nações Todas as nações Vão estar unidas E quando ele tiver O domínio das nações Ele vai entrar no templo E vai profanar o templo E profanando o templo O povo de Israel Vai botar ele para fora Não vai aceitar A profanação dele É a Gisélia Prima Que é de Portugal Dizendo que tem muita gente Indo embora de Portugal Pois é Então a irmã está dizendo Que é de É de Gilson Silva está dizendo Que o chat deve estar Com problema Alguém testa aí Para ver se está Eu não sei se está Vocês estão entendendo Essa palavra É uma palavra Pastor É apocalíptica Que seja Porque é uma situação Que a gente vai passar por ela Não tem quem evite Não tem quem evite A gente passar por essa situação Ela vai passar Não é porque é governo A É governo B Não é por isso não É porque tem que passar por isso Está escrito E o que está escrito Vai se cumprir E esteja governando quem tiver Pode ser quem for Vai acontecer Entendeu? Então nós precisamos ter cuidado Para fazermos aquilo Que agrada a Deus Oração Consagração Vida no altar Para guardarmos As nossas famílias Pastor Anja O orar e se encessar Tem que estar Muito Muito bem Lembrado em nós É bem verdade que A vigilância e a oração Ela deve ser constante Mas há tempos em que O Senhor traz um despertar Muito forte Para a sua igreja Eu vi uma irmã colocando aqui Meu Deus tem misericórdia do seu povo Só notícias ruins Só situações difíceis Que nós estamos vendo E as previsões Não são nada boas E ainda assim tem gente dormindo Sabe quando Deus dá aquela sacudida Para a gente acordar Para a gente acordar As armas Porque guerreiro ele não pode Estar despreparado E nós temos um arsenal A nossa disposição Para as lutas Para as guerras Que vão além do que os nossos olhos naturais Podem ver Que é orar Orar É quando a gente ora Que a gente recebe força É quando a gente ora Que o Senhor nos prepara É quando a gente ora Que a gente Ganha coragem É quando a gente ora Que a gente recebe consolo É quando a gente ora Que Deus dá as estratégias É quando a gente ora Que abre a nossa visão É quando a gente ora que Deus nos prepara para o que está por vir E hoje pela manhã eu falava com o Senhor dizendo assim Deus, muito obrigado Senhor Porque o Senhor não deixa o seu povo despreparado O Senhor fala O Senhor prepara O Senhor mostra E às vezes a gente ainda fica Quando Deus está dizendo, eu estou mostrando Se preparem Se vem uma grande luta e você sabe que ela está aí O que você vai fazer? Você vai se preparar Você vai tomar as armas necessárias Para essa guerra Não é assim? Um guerreiro ele não Toma uma arma E já vai a luta sem ter habilidade para ela E o Senhor tem nos chamado Para a gente praticar Em oração O que o Senhor já tem à nossa disposição De armas para muitas lutas E eu quero aqui liberar sobre a sua vida Nesta hora em nome de Jesus Um despertar Para as famílias Sabe, eu estava dizendo ao pastor Cheguei aqui e falei com o pastor Gabriel também E disse Deus me despertou nesta madrugada De uma forma que fazia tempo Que eu não vivia isso com Deus E o que o Senhor me falou foi Filha, vocês têm um arsenal E vocês não estão usando Convoque os filhos para orar Ah irmã, mas o pastor acabou de dizer Que os filhos são jovens Às vezes eles não estão ligados Mas começa então Se ele não tem coragem de colocar A tomada para receber A energia Então liga você Liga Começa a convocar Convoque a sua família Vamos orar Vamos orar Ah, mas meu esposo não é crente Ora com ele Mas eu tenho irmã Que insiste muito Então insiste Essa é a hora Deus está chamando a atenção E eu vou dizer, pastor Porque eu não vou ser covarde Se o Senhor levanta os seus Para falar Para conduzir Para preparar o seu povo A gente tem que entender Que algo que o Senhor nos fala Nos prepara É para o seu povo É para a sua igreja Eu não posso guardar isso Mães Tomem os seus filhos Irmã, como é que eu vou fazer isso? Tomem os seus filhos em oração O que vem vindo aí Eu já tenho sentido Cheguei a comentar com alguns irmãos É É uma grande ameaça Sobre as crianças Sobre os jovens Tomem os seus filhos em oração Irmã, mas está tudo bem É o que você está vendo Com seus olhos naturais Diga Deus abre os meus olhos espirituais Vem uma grande batalha Contra as crianças Contra os jovens E nós precisamos nos levantar Para fazer algo Irmã, o que eu vou fazer? Eu não sei do amanhã Eu não sei o que eles pensam Eu não sei o que eles querem Eu estou aqui Eu não sei o que eles estão fazendo Mas Deus sabe Se tem uma coisa Que neutraliza a ação do mal Se chama oração É É na oração que nós vamos vencer Quando a gente ora A oração é poderosa Porque aquele que ouve Age em nosso favor Eu não sei a quanto tempo faz Que você está naquela oração Só no automático Deus obrigado por este dia Senhor abençoa o nosso dia de amanhã O Senhor é muito bom O Senhor é fiel Sim, Ele é tudo isso Mas Deus está dizendo Desperta Deus está falando para filhos Que tem condições Acredite Deus não vai cobrar de você Se você não puder fazer Talvez tenha pessoas que digam Irmã, eu não tenho como me ajoelhar Mas você ora Não ora? Ora Agora tem gente que pode Mas não faz E tem gente que não pode Está doido para fazer E quem pode não faz Deus está dizendo Se levante Se levante Para orar Ah irmã, mas eu estou assim Tem hora que Diga Espírito Santo Eu te convido Para me despertar Não me deixa quieta Me desperta Me desperta Espírito Santo E você vai ver o que vai acontecer Deus quer dar você Mulher Deus quer dar você Mãe Deus quer dar você também Pai Visões de acontecimentos Preparação para coisas futuras Porque Ele é fiel Deus está te dizendo Começa a orar Para neutralizar A ação do mal Sabe? É como Deus está dizendo Gera aí uma Camada de proteção Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre o seu caminhar Irmãos Isso é tão sério É tão sério Se você parar e pensar Que o inimigo não está de brincadeira Que ele não perde tempo Que ele aproveita A brechinha da brechinha da brechinha Para poder fazer o mal A gente não perdia tempo A gente não deixava de orar A gente não cessava Em vigiar e em buscar a Deus Que somente Ele pode nos guardar Para que você tenha autoridade Para que você tenha discernimento O Senhor está dizendo Discernimento Porque tem situações Pastor Que a gente pensa Que não é nada E Deus está dizendo Você não enxerga Que o mal está por trás E eu quero te dar discernimento Com autoridade Para você repreender Ações dentro da sua casa Ações por onde você passar Porque você é guerreiro De Cristo E quem nos dá armadura É Ele É um despertar Irmão, é para ficar assustado? Não É para ficar vigilante É para acordar Porque a gente fica deitado Como se Olha Deus Tu nos protege Tu és maravilhoso Deus está dizendo Acorda Estou convocando a minha igreja Para estar firmada Como diz a sua palavra Confirmados na presente Verdade Não esquecendo Que há algo Que nós precisamos fazer O que cabe a nós fazer Orar Irmão, mas o impossível O impossível a gente deixa Para Deus Mas cabe a nós Orar Cabe a nós Buscar É gente dizendo Senhor, mas eu quero ver A minha família salva Mas não ora Senhor, eu preciso ver A construção A edificação do Senhor No meu lar Mas não se levanta O que Deus fez Para com Noé Foi, olha Noé É o seguinte Eu vou lhe dar aqui As instruções O que que Noé fez? Ele entra logo em ação Pastor Ele toma As instruções de Deus E logo começa a fazer O que Deus assim Ordenara Para ter um resultado A gente precisa seguir Os passos que o Senhor Nos dá E você que é Filho de Deus Filha de Deus Receba aí Em nome de Jesus Porque isso é Porque isso é Um alerta É um despertar De Deus Para nós Para a sua Igreja Ah Deus querido Ah Senhor Se nós Ficássemos mais atentos Pai Quantas coisas Nós conseguiríamos Contemplar Irmã Não é para ser Só um dia na semana É uma constância Talvez você Talvez você esteja Dizendo Irmã Eu estou com Meu corpo fraco E Deus está Respondendo para você Você está já Com o corpo fraco Justamente porque Você não está orando As lutas estão Te abatendo As lutas estão Te fragilizando O que que vai acontecendo? Você vai recebendo O bombardeio As lanças do mal Os dados do inimigo E você vai o que? Fim fraquecendo Você não ora Então não tem mais reserva Você vai ficando triste Você vai se decepcionando Você vai ficando desanimado Daqui a pouco Você entrega os pontos E talvez você diga Mas o negócio aqui Está apertado Pois é O pastor diz uma coisa Eu gosto muito Da maneira como ele coloca Que o inimigo olha para a gente E vê a gente armado Até os dentes É Ele olha para a gente e diz Está armado até os dentes E talvez você diga Eu não estou assim Então começa a receber Armas Pega a armadura de Deus Nós precisamos ser fortalecidos Na força do poder do Senhor Mãezinha Toma os seus filhos em oração Chama o seu esposo Diga amor Assim como eu amo os nossos filhos Eu sei que você ama também Vamos aqui interceder Pense de uma força poderosa De contra-ataque É essa unidade Em oração E em colocar diante do Senhor Todas as nossas causas É para despertar né Kelly É para a gente acordar Irmã mas parece que está tudo bem Vou fechar dizendo que certa vez Dentro da minha inexperiência Pouco tempo Estava servindo o Senhor Eu me lembro que Deus enviou Minha irmã No meu trabalho E ela disse assim Ângela Deus está dizendo Está tudo Fora do lugar Está tudo bagunçado Mas Deus está dizendo Que fique calma Que vai ficar tudo bem E eu olhei assim E disse Está doida Não é para mim não Porque está tudo bem Não deu uma semana Irmãs Eu comecei a entender Por que Deus tinha mandado Ela levar aquela palavra Para mim Era Deus dizendo O negócio vai Sair da estrutura Mas fica firme comigo Filha Não se desestabiliza não Porque eu já te falei Para você saber Que eu estou com você Confia aí Porque vai ficar tudo bem E o está tudo bem Para a igreja do Senhor É ora Permaneça Fique firme Porque aquele que está com Deus Não perde Aquele que está com Deus É sustentado Por uma mão poderosa Aleluia Vai passar o que irmão? Vai passar a vendaval Vai passar a tempestade Vai ter levante Vai ter tanta coisa Mas a gente está firme Porque nós estamos Ali cessados Aleluia Na rocha eterna Que é Jesus E eu libero em nome de Jesus Sobre a tua vida Querido, querida Você que Sente um arder no teu coração Para a obra de Deus Eu libero sobre a tua vida Profetizando em nome de Jesus Porque esta foi a palavra Que Deus Me deu Na virada do ano O Senhor disse Filha Será um ano Produtivo Muito produtivo E eu disse Senhor Essa palavra é só para mim Ou é para a sua igreja E o Senhor tem me dito Libera sobre a minha igreja Por que Senhor? Porque se as coisas Estão ficando tão difíceis Deus Se a gente vê Que as notícias São as mais terríveis Como é que vai ser produtivo? Porque com Deus Querido Não tem crise Não tem ação Não tem mal Vem que impeça O que Deus quer fazer Então se você Está firmado nele Deus está dizendo Você vai ver Como será um ano Produtivo Apesar dos pesares Você vai contemplar isso O cuidado de Deus Em meio a prova Em meio ao deserto Em meio ao vale Em meio à opressão E o povo de Deus Avançando E o povo de Deus Produzindo E o reino do Senhor Recebendo frutos Aleluia Eu creio assim E é por crer Que eu falo E engrandeço O nome santo Do nosso Senhor Receba e seja abençoado Por Deus Em Cristo Jesus Pastora Márcia Morgana Cantando O clamor pelas nações Vamos ouvir Caminando Caminando Per le vie De la città Posso dire La sua voce Dicendo così Intercedi Intercedi Aço Aço Le mie Mãni Clamo Per la Nação Davante A Te Improstrado Ai Tuoi Piedi Piango Per la Nação Socorri Per a Mãni Vem sanar Vem Patezal Vem Liberar Vem Salvar Con Tuo Poder Vem Tuo Poder Vem Sanar Vem Patezal Vem Liberar Con Tuo Amore Con Tuo Amore Caminando Per le vie De la città Posso dire La sua voce Dicendo così Intercedi 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 Aço Le mie Mãni Clamo Per la Nação Davante A Te E Prostato Ai Tuoi Piedi Piango Per La Nazione Socorri Mi Bien Bien Sanar Bien Par Patezal Bien Liberar Bien Salvar Con Tuo Poder Con Tuo Poder Bien Sanar Bien Par Patezal Bien Liberar Y Liberar Con Tuo Amore Con Com tu amor é Bien sanar, bien pactizar Bien liberar, bien salvar Com tu amor peré Com tu amor peré Bien sanar, bien pactizar Bien liberar, liberar Com tu amor é Com tu amor é Bien con los sacerdotes del Señor Y ministro de Dios Azo le mie mani Clamo per la nazione Davanti a te Il prostrato ai tuoi piedi Piango per la nazione Socorri mi Azo le mie mani Clamo per la nazione Davanti a te Il prostrato ai tuoi piedi Piango per la nazione Socorri mi Bien sanar, bien pactizar Bien liberar, bien salvar Con tuo potere Con tuo potere Bien sanar, bien pactizar Bien liberar, liberar Con tuo amor é Bien sanar, bien pactizar Bien liberar y bien salvar Con tuo potere Con tuo potere Bien sanar, bien pactizar Bien liberar y liberar Con tuo amor é Con tuo amor é Sulla nazione Sulla nazione Liberazione Sulla nazione La tua salvezza Sulla nazione Liberazione Sulla nazione La tua salvezza La tua salvezza Sulla nazione Sulla nazione Azo le mie mani Piango per la nazione Socorri mi Socorri mi Azo le mie mani Clamo per la nazione Clamo per la nazione Socorri mi Socorri mi Colas Jesus Jesus Estava falando Pra todos nós Exatamente De ter bom Ânimo Pra enfrentar As lutas Da vida E não Desistir Você sabia Que o que mais Motiva as pessoas A serem crentes É o testemunho Dos crentes O testemunho Dos crentes É que faz Com que todas As pessoas Tenham desejo De também ser crente Quando eu aceitei Jesus Eu tinha 21 anos de idade Eu estava assim Numa fase muito difícil da minha vida Você sabe aquela hora Que você tem dinheiro Sabe aquela hora que você tem tudo Você tem casa boa pra morar Eu morava no centro, tinha um carro bom pra andar Tinha vários carros Era carros de som, tinha vários funcionários Tinha relogioaria Trabalhava na rádio, era professor Estava muito sobrecarregado de serviço Mas não havia felicidade no meu coração Porque aqui dentro Aqui dentro de mim De você existe um espaço Que ninguém pode ocupar, não sei o Espírito Santo Só ele preenche E vizinha a mim morava a irmã Alzira Uma mulher de Deus, o irmão Luiz Um casal muito abençoado Aquele casal Eles eram um casal que viviam De uma venda de frutas Numa carroça O irmão Luiz saia vendendo Melancia, banana, laranja Manga Naquela carroça Ele já era um homem mais ou menos de uns Eu creio que o irmão Luiz Talvez já durma em Cristo Porque ele já tinha uns 70 anos Eu já estou com 24 anos Aqui de volta ao Moçoró O irmão Luiz saia gritando Olha a banana Olha a banana Olha a maçã Olha a fruta Fruta é bom para a saúde Ele passava todo dia na porta da minha casa Muito cedo Quando eu estava me arrumando Para ir para a relogioaria Ele passava Eu tinha uma relogioaria Vendia joias, relógios Pulseiras E consertava relógio e joias Fabricava joias E eu ficava olhando para aquele homem E ele tinha uma expressão no rosto Que era uma expressão de sorriso Ele sorria E eu sempre comprava uma fruta dele Uma coisa Na minha cabeça Eu ia comprar aquela fruta Porque eu era um homem que tinha condição Então eu ia comprar para ajudar ele Eu via ele naquela carrocinha Com aquele animal Um cavalinho Muito humilde E eu ia comprar para ajudar ele Mas quando eu chegava lá e comprava Eu via ele separando o dismo Ele pegava o dinheirinho Que ele era um homem Não tinha muito estudo Ele pegava o dinheirinho Já tirava assim Botava Numa outra sacolinha Que ele trazia aqui Aí eu dizia O seu separo é o lucro Ele dizia Não é o dismo do meu Deus Eu já separo logo Para não me confundir depois E ele sempre tinha uma palavra de Deus Nos lábios Sempre tinha um versículo Sempre ele dizia Ele sempre dizia alguma coisa sobre Deus E aquilo foi mexendo comigo E aí eu comecei a pensar Que aquele homem Era mais feliz do que eu Ele não tinha um carro bom Eu tinha Ele morava numa casa humilde Eu morava numa casa melhor O transporte dele era aquela carroça Muitas vezes ele passava a pé Frente da minha casa Porque eu morava numa rua assim E ele morava numa rua descendo assim Logo na frente à direita E aí surgiu um câncer na mulher dele No rosto Já contei para vocês Era um trabalhar de Deus na vida dele Para salvar os filhos dele Que estavam afastados de Deus E quando foi um dia O pastor Aides Que é o pastor-presidente Das Assembleias de Deus Hoje Em Goiânia Todo o estado de Goiás Ele mandou saber Se eu colocaria um carro de som Para fazer um culto No Grupe Ária Grupe Ária Era um bairro muito pobre Muito humilde É como se a gente chamasse hoje De favela E aí Eu descoloco lá E fui E naquele dia que eu fui Eu ia mandar um motorista Veja como é que Deus trabalha Eu ia mandar um motorista lá Só que o motorista Ligou de última hora E disse A minha mulher passou mal Estou indo levá-la para o hospital Não posso ir Como eu já tinha prometido O carro de som Eu mesmo peguei o carro de som E fui Para cumprir o que tinha dito Aquele Era um dia de sábado E quando cheguei lá Botei o carro Liguei os microfones Porque sempre Eu fazia Eu não era crente ainda Eu era católico Mas eu fazia Para todas as igrejas Com muito amor Sempre fiz Sempre trabalhei para Jesus E não cobrei nada E fiquei lá E aí o pregador era ele O pastor Que era o pastor Presidente do campo De De Porangatu E hoje ele é Pastor de todo o estado Pastor Oides Queria até mostrar ele Para vocês aqui Um homem santo Um homem santo de Deus Esse pastor Ele é cunhado do pastor Antônio de Jesus Dias Eu tenho um carinho Muito grande pelo pastor Oides Talvez até ele fique Sabendo disso Porque Ele 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 é pastor Presidente Mas vai Vai aparecer Vai aparecer Quem diga a ele Que o pastor Chico Chagas Falou isso na rádio E eu creio Que ele vai se lembrar de mim Porque ele tinha muito carinho Por mim Esse pastor Ele era um pastor Ele era advogado Ele era um homem muito humilde Estou procurando aqui uma foto dele Mas não estou encontrando Ele era um homem muito humilde Muito humilde Muito humilde Falava manso Ela fala mansa Que ela fala Está cheio Está cheio Está aqui ele Pronto Está cheio Quero muito bem Esse pastor Porque foi ele Que ganhou a minha alma Para Jesus Quero muito bem A ele Se alguém conhece Se alguém conhece ele Tem acesso a ele Digo O pastor Chico Chagas Falou sobre o Senhor Que o Senhor ganhou a alma dele Para Jesus Mostra ele Para vocês aqui Esse pastor Ele exerce na minha vida Uma importância muito grande Porque a palavra que ele deu Aquele dia Esse pastor aqui Esse homem Esse homem É um homem de Deus Muito sério Muito direito Muito correto Muito sereno Muito sábio Eu não conhecia ele Conheci naquele dia Naquele bairro humilde Uma casinha humilde Era um culto Numa casinha humilde E naquele dia Esse pastor Começou a fazer uma pregação E naquela hora Aquela pregação Ardia no meu coração Eu estava dentro Do carro de som Porque eu tinha que Controlar o som Botar os playbacks Para as irmãs cantarem Para os irmãos cantarem E ele estava pregando a palavra Ah, ele já ganhou Tantas almas para Jesus Que talvez Talvez nem se lembre Mas eu estou aqui Para dizer que Aquele fruto Que foi Aquela semente Que foi lançada No meu coração Aquele dia Rendeu muitos frutos Porque eu já ganhei também Milhares e milhares De almas para Jesus E naquele dia Ele começou a pregar Sobre o Jesus Que diz Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para vossas almas Porque meu jugo É suave E meu fardo É leve Quando ele começou A pregar essa palavra Meus irmãos Meu Deus Naquele dia Meu coração Se encheu De Deus Porque o que eu mais queria Naquele dia Era ouvir Deus Falar comigo Era ouvir Deus Dizer exatamente O que ele estava Dizendo E eu me Me banhei em lágrimas Em choro Porque eu estava Ouvindo a voz Do meu Deus Dizendo Venha Venha a mim Você que está Cansado Sobrecarregado E eu vos Aliviarei E na hora Que ele disse Tem alguém Para Jesus Aqui Ah meu irmão Naquela hora Eu me levantei E olha Que eu não pensei Em nada Porque eu era Muito importante Na igreja católica Pastor Aides Bispo Aides José do Carmo Naquele dia Eu me entreguei Para Jesus Cristo E quando eu cheguei Em casa Minha notícia Para minha esposa Foi eu Agora sou crente Ela disse Como é que é Falei Eu sou crente Eu aceitei Jesus E ela ficou feliz Porque a mãe dela Já era crente Eu estou contando Esse testemunho Para você saber Que As aflições Na vida De um crente Muitas vezes É Deus Dizendo assim Eu vou deixar Aqui o parafuso Arrochar um pouquinho Para você poder Se render A meus pés E foi um choque Que eu tinha um programa Na rádio Na rádio TV Tropical De Porangatu Que ia no ar De oito ao meio dia Todo dia E eu participava Do encontro De casais Da igreja católica Eu fazia parte Da horta Terceira secular Franciscana Eu era muito ativo Eu dava palestras Nos encontros De casais De noivos E quando Os católicos Ficaram sabendo Que eu tinha aceitado Jesus Foi um choque Porque eu era Um homem importante Naquela cidade Mas muito mais importante Do que eu Era Jesus Cristo Que estava dizendo Para mim Venha E eu estou nessa mensagem Contando esse testemunho Da minha vida Para você Mesmo quando você Tiver Triste Abatido Às vezes Cansado De sofrer Você não Parar de pregar Não parar de pregar Porque O poder de Deus Ele se revela Na nossa fraqueza O poder de Deus Ele está Na nossa fraqueza Quando nós Nos sentimos Fracos Deus se faz Forte Quando você Sente Que você Está Bem fraquinho Deus Eu já Não estou Nem suportando A situação Ele vai dizer Exatamente Assim É aí Que eu opero Lembra De Atos 3 Quando João Na porta Formosa Com Pedro Aquele homem Aleijado De nascença Eles disseram Não tenho Prata E não tenho Ouro Aleluia Mas o que eu tenho Eu dou A vocês O que de graça Eu recebi De graça Eu te dou Levanta e anda Em nome de Jesus De Nazaré A sua A sua situação As lutas Que você Está enfrentando Não diz Não diz nada Com relação Ao poder De Deus Revelado Na sua vida Deus Ele vai Despejar Poder Grande Na sua vida Quanto mais Fraco Você tiver Mais forte Deus vai Te fazer Ah Deus Eu não estou Conseguindo orar Nem por mim Como é que eu vou Orar por outras Pessoas Aí que você Se engana É aí onde Deus opera Lembra De 2 Coríntios 12 Quando Jesus Cristo Disse Paulo A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza E ele vai dizer Então me gloriarei Nas minhas fraquezas Nas injúrias Nas perseguições Porque eu sei Que quando sou fraco É que sou forte É preciso reconhecer A nossa fragilidade Para Deus Se fazer forte Naquele dia Eu estava arrasado Por dentro Eu tinha tudo E não tinha nada Mas Deus disse Deus disse Agora eu serei O seu tudo Agora Eu serei O seu tudo Agora eu vou Dar a você Meu filho Aquilo que o homem Não pode dar Aquilo que o dinheiro Não pode dar Aquilo que você Não vai conseguir Olhando para o mundo O mundo não tem condições De lidar O que eu tenho Para lidar Naquele dia Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei Descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Naquele dia Deus falava Tremendamente Deus dizia Filho Você tem Acreditado No dinheiro Que você ganha Nas empresas Que você tem Na importância Que você alcançou Mas nada Disso vale nada Porque sem mim Nada você pode fazer E a partir Daquele dia Eu passei A viver Algo tremendo E anos depois Eu me afastei Me afastei De Deus O inimigo Me deu uma rasteira Me derrubou Eu fiquei 14 anos Sofrendo longe De Deus Não longe Porque eu chorava Muito Eu clamava Muito Eu pedia misericórdia Mas eu não Frequentava a igreja Eu não acompanhava Pastor nenhum Eu não sabia De nada Eu estava longe Eu estava no pecado E quando foi um dia Deus disse Chega Chega de sofrer Vem pra cá Não mais Deixarei você Sofrer Hoje Deus está dizendo Venha pra cá Venha pra cá Porque Não mais Deixarei você Sofrer Há um chamado De Deus Aqui para a tua Vida Hoje Desse testemunho Da minha vida Se tem alguém Aqui nessa live Que está passando Por esses momentos Tristes Que está passando Por lutas Sem entender O que está acontecendo Que está se sentindo Frio Espiritualmente Que já não sente A presença De Deus Como sentia Antigamente Que quer sentir Se tem alguém Aqui que está Afastado De Jesus Cristo Que não está Aí na igreja Porque ficou Desiludido Porque se magoou Porque pecou Não importa Hoje Deus está dizendo Vem Pare de sofrer Há um chamado De Deus Aqui hoje Neste culto Há um chamado De Deus Para você Se entregar Como eu Me entreguei Aquele dia Me entreguei A primeira vez E a segunda vez Nos braços De Jesus Cristo Porque hoje Ele está dizendo Para você O que ele disse Para mim Vende a mim Venha você Que está cansado Sobrecarregado Eu vou aliviar Aleluia Venha ser dependente De mim Deixa eu cuidar Da tua vida Deixa eu abençoar A tua vida Hoje Eu quero fazer Uma oração Por renovo espiritual Nós vivemos Agora na igreja Pão da vida Vivemos Irmãos Quatro dias Tão abençoados No janeiro profético Ontem O culto Foi uma coisa Tremenda A igreja Estava completamente Lotada Não tinha espaço Foi preciso Colocar cadeiras Adicionais A igreja Estava lotada O povo Estava feliz O povo Foi renovado Deus deu uma palavra Ao pastor Gabriel Poderosa Para a igreja Ontem Esses quatro dias Foi Meu Deus do céu Foram palavras Poderosas A pregação Do pastor Cristiano Pastor Ellison A minha pregação E ontem A pregação Do pastor Gabriel Foi Deus falando Com a sua igreja Foi Deus dizendo Para a igreja Venha Venha E eu estou dizendo Para você agora Que está aqui comigo Nesta live Venha 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 entregar-se A Jesus Cristo Agora Pastor Eu já sou crente Sim Você já é crente Mas você pode entregar Sabe o que? Você pode entregar Esse momento Da sua vida Que você está Se sentindo fraco Abatido Cansado E Deus está Dizendo assim Venha 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 os que estão Cansados Os que estão Sobrecarregados Eu vos aliviarei O Senhor Está chamando Para dar descanso A sua alma Descanso Ao seu coração Para renovar A sua fé Você que quer Uma oração Por renovo espiritual Você que quer Aceitar Jesus Que ainda não é crente Mas está aqui Quando eu digo Que não é crente Eu estou dizendo assim Que não fez um compromisso Com Deus Qual é esse compromisso Com Deus? Esse compromisso Com Deus É dizer Senhor Eu aceito O Senhor Como único E suficiente Salvador Que é uma caneta amor? Como único E suficiente Salvador Eu aceito Deus Eu estou Chamando você Agora para ser Abençoado Coloca-se Eu quero Eu quero ser Renovado Os que ainda Não aceitaram Jesus Os que estão Longe Coloca-se Eu quero voltar Para Jesus E os que Nunca foram crente Digam Eu quero Jesus Coloca-se Eu quero Eu quero Jesus Porque essa manhã É uma manhã De salvação É uma manhã Onde Deus Vai operar milagres E maravilhas Aqui É uma manhã Onde Deus Vai dar descanso Aleluia Olha a quantidade De irmãos Dizendo Eu quero Eu aceito Elisiane Costa Eu quero Olha a irmã Paula A irmã Patrícia Fernandes Eu quero Voltar Para Jesus Amém A Joana Eu quero Ser renovada A Ana Cristina Dizendo Eu estou distante Da caminhada Mas hoje Deus está Te chamando Ana Dizendo Venha filha Volte A trilhar Os meus passos Volte A receber O que eu tenho Para dar a você Volte A ter Aquilo Que eu tenho Para dar a você Volte Eu preciso Amor Eu deixei A caixinha lá embaixo Vou e traga Eu deixei Ela está carregada Tá Volte Deus hoje Está dando a você A oportunidade De ser renovada No Espírito Santo Renovada Do Espírito Santo Está dando a oportunidade De hoje Você assumir A paternidade De Deus Aleluia Deus hoje Está dizendo assim Você sabe O que eu tenho Para você O que eu tenho Para você São coisas Grandes Olha quantas Pessoas estão Aceitando Jesus Estão voltando Estão pedindo Para ser renovadas Hoje Deus está aqui Para dizer assim Eu estou chamando Venha Estou chamando Venha Porque eu estou aqui Para te renovar Para alegrar o seu coração Para lhe encher Para lhe encher de paz Para mudar a sua história Para te mostrar o caminho A ser seguido Para fazer seus projetos Darem certo Para ouvir a sua oração E lhe chamar De filho E de filha Ah Deus Eu estou aqui Para os cansados Diz o Senhor Eu quero aliviar Nós vamos fazer Uma oração E nessa oração Nós vamos dizer Para Deus O quanto nós queremos A direção dele Em nossas vidas Sim Deus O teu povo Está aqui Pai O teu povo Está aqui Deus Dizendo Eu quero Jesus Teu povo Está aqui Deus Se entregando Senhor Entregando-se Deus Em teus braços Em tuas mãos Você é filho Você é filha De Deus Você não é qualquer um Você tem o título Que Muitos importantes Da terra Pelo menos Que se acham Importantes Não tem É o título De filho De Deus Filha Do Altíssimo Nós vamos orar Agora Enquanto a gente Ora Fabíola Medeiros Canta Você é filho Pai Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Estamos Estamos aqui Pai No nome De Jesus Estamos aqui Deus Na tua presença Pai E em meio Para pedir Deus A renovação Para pedir Deus Que os teus Filhos e filhas Que estão te aceitando Agora Como senhor De suas vidas Tenham Tenham seus nomes A alegria De ser escolhido E viver O primeiro amor Enche teu povo Do Santo Espírito Você vale mais Que o ouro A prata Ou diamante Teu Deus Teu Deus Te viu E ver A dor De ser Oh Deus Fala agora No coração Dos teus Filhos e filhas Que eles valem Mais do que o ouro A prata Ou diamante Porque eles foram Comprados Com o sangue Do Cordeiro Santo O sangue Do Filho De Deus Enche-os Da tua presença Deus E para que eles Saibam Que O Senhor Está recebendo Deus Dá uma alegria Grande no coração Dos teus Filhos e filhas Agora Oh Deus Enche de alegria O coração Dos teus Filhos Exala agora O perfume De Cristo O perfume Da rosa De Saron Faz eles Sentirem O teu cheiro Deus Sinta o cheiro De Jesus Cristo Agora Do destino Jesus Está exalando O seu perfume Sinta o cheiro Do perfume De Cristo O cheiro Que exala Das chagas Das marcas Dos cortes Do chicote Romano Dos cravos Romanos Pregado Em suas mãos Em seus pés Sinta o amor De Deus Agora Abraçando Abraçando Aí Onde Você Está Sinta Deus Te abraçando Sinta Ele Assim Olha Pegando Você Assim Nos braços Sinta Ele Apoiando Agora Você Nos braços Dele Dizendo Assim Vem Eu cuido De você Não temas Eu sou Teu Deus Eu sou Teu Pai Sinta Tua Cabeça Reclinada Sobre os ombros De Jesus Cristo Abraça Deus O teu povo Agora E renova Enche-os Da tua Santa Presença Abraça O teu povo Agora Deus Abraça E beija O teu povo Deus Abraça Sendo Teu povo Faz teus Filhos E filhas Se sentirem Amados Na palavra O Senhor Disse Senhor Ainda que teu Pai E tua Mãe Te abandonem Eu não Te abandonarei Eita Deus Sinta Deus Abraçando Você Agora E a partir De agora Sabe O que é Que você É Você É Totalmente Dependente De Jesus De Jesus Pai Sou De 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 Ah, sou dependente de ti Ah, vai, sou dependente de ti Ah, sou dependente de ti Ah, vai, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Ah, vai, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Ah, vai, sou dependente de ti 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 Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no meu iOS Que eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti É o tempo de te dar Vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida E depois vamos fazer a oração de cura A palavra de Deus está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7 Essa palavra de Deus, ela vai dizer assim ao nosso coração O amor, ele é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha, não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Que maravilha, né? Que palavra maravilhosa de Deus para nossas vidas Falando sobre o amor A excelência do amor cristão Nesse capítulo 13 de 1 Coríntios Um recado de Deus para a minha vida Para a sua vida Deus nos chamando a atenção Para nós vivermos o amor Por que que Deus nos chama para viver o amor? É porque quem não vive o amor Sofre muito Você já imaginou que as pessoas que não vivem o amor Como elas sofrem? Uma pessoa carregada de ira Uma pessoa carregada de ódio Uma pessoa que no seu coração só tem desejo de vingança Só quer fazer o mal Uma pessoa que só pensa no mal que lhe fizeram E nem pensa no bem que lhe fizeram Porque quando a pessoa pensa só no mal que lhe fizeram Ela não vai lembrar também do bem que lhe fizeram Então essa pessoa se torna uma pessoa áspera Uma pessoa dura E um coração duro nunca vai perceber As palavras que são de crescimento espiritual O trabalhar de Deus na sua vida Ela nunca vai perceber que aquele trabalhar de Deus Veio para o seu próprio bem Ela não vai perceber isso Mas eu estou aqui hoje para dizer em nome de Jesus Cristo Que Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida E para que esses projetos se concretizem É necessário que você viva a palavra de Deus É necessário que você viva o que Deus tem colocado no seu coração Porque Deus coloca no coração Mas você recebe se quiser Tem pessoas que não dão muita importância não Escutam a pregação dessa aqui Isso é bobagem Aí porque não recebem a palavra Também não recebem a bênção Porque não fazem o que Deus quer Também Deus não faz o que elas querem Você já percebeu que tem crente Não sei se você já encontrou gente assim Eu já encontrei Pessoas que dizem assim Não, eu estou pedindo isso aí há 10 anos e não recebo Não faz tanto tempo e não acontece Por que que demora tanto? Se você compra alguma coisa a prazo Para você receber depois que terminar de pagar Se você interromper as prestações Aquele processo que aproximava você De receber aquilo que você desejava Parou, acabou-se Por que? Porque você não honrou os pagamentos A obra de Deus Tudo que Deus quer É que nós sejamos pessoas de coração Livre Do ódio Do rancor Do desejo de vingança Da maldade Porque tem gente Que se diz crente Mas é má Ela se alegra Com a infelicidade do outro Ela se sente feliz Quando alguém que lhe feriu Se dá mal E aqui nessa palavra Essa palavra que eu acabei de ler Está dizendo Que, olha só Que não se alegra Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Não se alegra Com aquilo que não agrada a Deus Mas se alegra com a verdade Porque a verdade agrada a Deus Tem pessoas que tem raiva de alguém E quando esse alguém Alguém comenta sobre A vida dessa pessoa Para ela Ela desce a lenha Rebaixa a pessoa Às vezes até mente A respeito daquela pessoa Dizendo coisas que aquela pessoa Nunca nem sonhou em ser Mas ela diz que aquela pessoa É somente com o interesse De atingir aquela pessoa E eu lhe pergunto Como fica o coração de Deus Diante de uma situação Como essa Diante de filhos e filhas Que querem fazer o mal A quem lhe fez o mal Não Não é isso que Deus disse A palavra de Deus Vai nos dizer Que se seu inimigo tiver fome Dê de comer a ele Mate a fome dele Tem sede? Dê de beber Pedro perguntou a Jesus Quantas vezes eu perdoo O meu irmão Que vier me fazer o mal Sete Sete Jesus disse Não Pedro Não sete Mas setenta vezes sete Essa palavra Era uma palavra Direcionada Pelo Espírito Santo Ao coração de Pedro Através de Jesus Dizendo Pedro Tu pensas Que já estás purificado Mas não estás E houve um momento Que Jesus Cristo disse Pedro Quando tu te converteres Converte os teus Pedro achava que era crente Mas não era Quando ele se exaltou E disse que ia com Jesus Para a morte Que nada ia impedir ele De defender Jesus Cristo Jesus disse Pedro Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes Jesus estava dizendo para ele Você não está preparado ainda Eu quero dar a igreja Para você dirigir Mas você não está preparado Porque tinha que haver O revestimento Do Espírito Santo Quando nós oramos a Deus E pedimos a Deus O revestimento Do Espírito Santo Deus vai nos revestir Porque Deus vai perceber Que há um desejo No nosso coração De fazer aquilo Que agrada ao coração dele Hoje eu quero trazer Essa palavra para a sua vida Sabe para quê? Para você receber Sua bênção Porque isso são Empecilhos Que impede a gente De chegar onde Deus Quer que a gente chegue Receba essa palavra Do seu coração E coloque em prática Na sua vida É uma palavra De Deus Para direcionar Sua vida É uma palavra De Deus Para dar uma direção A sua vida Para que você Continue na presença De Deus Tem gente Que vive cheia de ódio Cheia de rancor Que a sua mente Não tem espaço Para pensar em Deus Nem meditar na sua palavra Porque está cheia De lembranças amargas Pessoas amarguradas Pessoas tristes Pessoas que não conseguem Se livrar Daquilo que Deus Já te livrou Do ódio Deus te livrou na cruz Só vai fazer mal Para você Quem é que mais sofre Por odiar Quem odeia Quem é que mais sofre Por desejar o mal Quem deseja Você acha Que você desejando o mal Aquela pessoa A quem você deseja o mal Vai sofrer Quem sofre É você que está desejando Você já viu As serpentes Já perceberam Que elas tem Uma bolsa na boca Cheia de veneno Os dentes dela São como agulhas Aquela bolsa Fica em cima Quando ela pica O que é que vai acontecer Quando ela pica A bolsa é pressionada Pela carne Que ela agarrou E aquele dente furado Vai despejar o veneno Daquela carne A pessoa que vive Cheia de ódio É desse jeito também Aqui tem uma bolsa De veneno Porque toda a vida Que ela dá o goto Tem gente que Quando tem raiva Chega e faz Está engolindo Aquele ódio Engolindo aquele veneno Está se autodestruindo A si próprio Daquilo ali Não se liberta Das lembranças tristes Não se liberta Daquilo que lhe fizeram De mal E Deus está trazendo Uma palavra hoje Para você Dizendo Livre-se Daquilo que não me pertence Jogue fora Jogue fora Não é seu Deus não nos criou Para viver isso Não foi para isso Que Deus nos criou Deus nos criou Para sermos felizes Deus nos criou Para o paraíso Para Nova Jerusalém Para ter uma vida De paz De tranquilidade Para viver com Ele Você sabia Que muitas doenças Hoje São advindas Exatamente Da manutenção No coração Do ódio Da vingança Da maldade Ah quando eu pegar Você vai ver Ah quando eu tiver A oportunidade Vou te dar o troco Olha o mundo Dá muitas voltas Olha o mundo É uma roda gigante Uma hora está em cima Uma hora está embaixo Tu vai ver Quando tu tiver embaixo Eu piso no teu pescoço Isso faz um mal Terrível Para os filhos de Deus Por quê? Porque não tem a direção De Deus para isso Um coração Desprovido de ódio É um coração aberto Para receber o Espírito Santo E deixar o Espírito Santo Trabalhar nele Eu tenho uma mensagem No Youtube Faz muitos anos Que eu gravei Chamada O colecionador É o nome da mensagem O colecionador Essa mensagem É uma mensagem Que eu gravei Numa época Em que eu estava Me livrando De um grande ódio Deixa eu colocar aqui Pastor Chico Chagas Chagas O colecionador Essa mensagem Ela é uma mensagem Muito forte Eu tenho sete mil e tantos Vídeos O colecionador Eu gravei essa mensagem Naquela época Que eu tinha ódio Eu vivia doente Não havia alegria Na minha alma No meu coração Sabe por quê? Porque eu tinha Um desejo De vingança Muito grande E as vezes Você sabe o que é que acontece? Como era meu caso Eu odiava alguém Que nem merecia Nem merecia Aquele ódio Como assim pastor? Não, não merecia Aquela pessoa Não merecia o ódio Porque ela não era A pessoa Que tinha me feito sofrer Ela era uma pessoa Que entrou na vida Do meu pai Muito depois de tudo Que ela não tinha nada a ver Com a separação dele Com a minha mãe Nada a ver Mas eu passei a odiar ela Porque eu vi nela A pessoa que separou Minha mãe e meu pai E comecei a odiar ela E aquele ódio Ele me fazia tanto mal Irmãos Que quando eu Ouvia o nome Se alguém dissesse Fulana Pronto Não precisava nem Estar falando dela não Era falando de alguém Que tinha um nome Semelhante ao dela Me batia um negócio Do coração Que minha pressão subia Muitas vezes Eu tive que tomar remédio Para baixar a pressão Porque era um negócio Do inferno Aquilo ali Aí quando foi um dia Eu disse a Deus Não Deus Eu quero Está me fazendo mal isso Eu quero Quero se eu tire isso Do meu coração E Deus disse Eu vou tirar Vou fazer ela te ajudar Como é que é Deus Ela vai te ajudar E fez ela me ajudar Duas vezes Me emprestando dinheiro Ela era uma pobre Aposentada E eu Um empresário Cheio de funcionários Eita Deus Recebe aí Recebe Em nome de Jesus Recebe Ela é uma aposentada E eu Um empresário Um homem Que achava Que ela não era Nada E ela me emprestou Dinheiro Duas vezes E uma quantidade Boa Para me resolver Meus problemas Da minha empresa Eita Deus E Deus Está vendo aí Eu Perdoei ela Abracei E passei A amar ela E me livrei Daquilo Foi como Deus Tivesse arrancado De mim Sabe aquela ferida Você já teve Aquela ferida Que tudo que você faz Machuca ela Aquela ferida Na ponta do dedo Que tudo você vai fazer Só bata aqui Parece que só tem Esse dedo Para bater Você com dez dedos Na mão Parece que só bate Naquele Está machucado Não é que é isso É porque aquela ferida Aquele machucado Lhe incomodava Toda hora Todo instante E tem gente aqui Que está ouvindo a palavra E está recebendo Porque sabe Que o que eu estou falando É de Deus É Deus dizendo Livre-se disso Para eu te abençoar Livre-se disso Para eu poder abrir As portas E entregar A sua Benção Livre-se É a palavra de hoje Para você Mas E se eu não consegui Que eu não conseguia Pastor O senhor não conseguia Não E como é que o senhor fez Eu pedi a ele Para tirar Eu disse Deus Está lá dentro Está aqui Está lá dentro Do meu coração Está lá dentro Onde a minha mão Não alcança Onde meus olhos Não conseguem ver Está lá dentro Escondido Aqui no recônjulo Do meu coração Essa mágoa Essa dor Essa coisa Que eu não consigo alcançar Mas a palavra Diz que tu Entra no coração Sonda Esquadrinha A palavra Diz que o senhor É quem conhece O coração Então entra lá E arranca De dentro de mim Isso que está Me fazendo mal E ele foi lá E tirou Ele vai tirar Do seu coração Também Para a glória Do nome dele A Carmen Molina Está dizendo Amém Eu recebo Ele vai tirar A Maria Verônica Está dizendo Não consigo Me vem a lembrança Mas Deus tira Deus tira Porque Perdoar Não tem nada a ver Com esquecer Deus não vai Deletar A sua mente Como você Deleta um HD De um computador Desse Não vai Ele vai fazer Você lembrar Sem sofrer A irmã Karine Leite Disse Eu tenho uma ferida Dessa Pronto Então está vendo Para quem Deus Está falando Para vocês Que estão aqui Dizendo Deus vai fazer Você lembrar Hoje eu me lembro Dela Procuro Notícia Dela Falo com Ela E não Sinto Nada A não ser Gratidão Por ela Ter me Socorrido Pegue Seu azeite O recado O recado Está dado O recado Está dado E Deus Está dizendo Assim Me peça E eu vou Fazer Nós vamos Já orar E nessa oração Vamos pedir Que Deus Entre No coração De cada um De nós E tire Aquilo Que não Pertence a ele O ódio Não pertence a ele A raiva Não pertence a ele O desejo Vingança Não pertence a ele A soberba O orgulho Nada disso Pertence a ele O que é que pertence a ele Os frutos Do Espírito Santo Os dons Do Espírito Santo O amor A temperança A longanimidade Os dons De cura De profecia De interpretação De línguas Dom de línguas Tudo isso Pertence a ele Vamos orar agora Pegue seu azeite Chega a hora Da nossa oração Nós vamos orar E pedir a Deus Também Isso Que o Senhor Faça isso Pai Senhor Apresentamos ao Senhor O azeite Que está em nossas mãos Consagramos a ti Deus querido Pai amado Porque ele é Pai Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E o nosso pedido Paizinho É para que o Senhor Possa Pai estender A tua mão santa Soberana e poderosa Sobre todo este azeite Derrama sobre ele Deus O teu poder Para curar O teu poder Para repreender Todo o mal O teu poder Para abençoar As famílias Pai Deus Que todas as vezes Que esse azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Que haja cura Deus Milagres e maravilhas Nós queremos pedir Também Pai Que o Senhor Visite agora Pai Os corações Que estão cansados De odiar Porque o ódio Cansa Que o Senhor Visite os corações Que estão cansados De sofrer Deus Eu quero te pedir Jesus Que o Senhor Possa Deus Fazer Deus Na vida dos teus Filhos e filhas A transformação A mudança Para a glória Do teu santo nome Visita Paisinho Cada um dos teus Filhos e filhas Com poder Senhor Arrancando Tudo aquilo Que não te pertence Tirando tudo aquilo Que não é de ti Nós queremos Viver na tua presença Fazer a tua vontade Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que tem ajudado A tua obra Deus Abençoa Pai querido Todos que tem votos E propósitos Com esta obra Com a casa do Pai Todos que amam E pedem oportunidade Para ajudá-la E oram por ela Abençoa agora Esta oração de cura E que essa cura Deus Vá no profundo Da alma Que possa ser curado Também os corações Que odeiam Que possa ser retirado As raízes de amargura Que o teu Santo Espírito Possa visitar Cada coração Neste momento Pai Cada enfermidade Em qualquer parte Do corpo Eu estou aqui Deus fazendo aquilo Que a tua palavra diz Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão Os demônios E tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Aqui está Deus Nossas mãos Impostas E nesta imposição De mãos Nós queremos pedir cura Cura da alma Cura do corpo Liberta as almas Aflitas Tira toda a dor Toda a enfermidade Todo o sofrimento Deus Visita agora Teus filhos Que sofrem com dores Em várias partes Do corpo Visita teus filhos E filhas Que precisam Ser renovados Visita Deus Cura toda a enfermidade Cura as doenças Da alma Raiz de amargura Deus As más lembranças Cura Deus Aqueles que sofrem Pai querido Nos leitos de hospital Em suas casas Cura Pai querido Os que estão com câncer Com AIDS Com doenças incuráveis Condenados pela medicina Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que faz Pai nós te pedimos Também a tua bênção A tua bênção Na área financeira Das famílias O abrir das portas Pedimos a bênção Para os teus filhos E filhas Que trabalham com vendas Que tem empresas Pequenos, médios E grandes negócios Abençoa Deus Faz prosperar O caminho deles Para a glória Do teu santo nome Abençoa Pai querido Deus amado Nossas moderadoras E moderadores Abençoa Deus Todos os obreiros Da pão da vida Todas as nossas Ovelhinhas queridas Todos que tem nos ajudado A fazer a tua obra Estende a tua mão santa Sobre os casamentos Nós repreendemos No nome de Jesus Todo o trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra Repreendemos No nome de Jesus Toda contenda O espírito maligno Da contenda Da morte Da doença Saia da família Agora em nome de Jesus Eu estou ordenando No poder Do sangue precioso Do Cordeiro de Deus Sai do meio Desta família Esta família Pertence a Deus Esta família É patrimônio Do Senhor Jesus Cristo Sai agora Em nome de Jesus Para a glória Do nome santo De Jesus Amém Amém Igreja Santa Deus abençoe A igreja santa De Jesus Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus De Deus Hoje e sempre Amém Você ainda não é inscrito No canal Então inscreva-se aqui Inscreva-se aqui E dê o seu joinha Toda vinda que você entrar Para assistir o culto Entre dando joinha Não custa nada Você vai só ajudar Para que o Youtube Entenda que você gosta Da programação E mande para outras pessoas O Youtube vai colocar Nos favoritos dele Quando as pessoas abrirem Vão ver lá o culto no lar Tá bom Ou quando as pessoas Pesquisarem culto Ele vai mostrar Olha isso aqui é bom O pessoal gostou Tem muito like Vai mostrar E você vai estar ajudando A obra de Deus Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Compartilhe este culto no lar Com outras pessoas A gente se encontra Mais tarde Às 18 horas Na oração de poder À meia noite Vamos estar No ore comigo A sua campanha No Salmo 91 E 10 horas A reprise Da campanha Promessas de Deus Do Pocinho de Jacó Fiquem na paz Vamos para o Pocinho Vamos glorificar E exaltar o nome de Jesus Beijo nas nossas Ovelhinhas queridas Deus abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado gente Povo de Deus Obrigado O texto de meditação hoje Meu e da pastora Joça Neto Nós lemos Eu leio um versículo Para ela E ela lê um para mim E geralmente A gente pega o versículo Que vem na Bíblia A Bíblia Tem aquele versículo Do dia Aí eu Abro a minha Bíblia Eu tenho uma Bíblia Instalada Diferente da dela Então vem todo dia Um versículo Para mim E um versículo Para ela São versículos Diferentes E a gente lê Para orarmos E agradecemos a Deus Pela noite de descanso Por tudo né E aí Hoje de manhã Veio para a pastora Joça Neto O Provérbios 16 Um que diz Nós fazemos os planos Mas quem realiza É Deus Em outras versões Diz O planejar é do homem Mas a realização É de Deus Em outras versões Diz O homem planeja O seu caminho Mas o seu futuro Pertence a Deus E no meu Na minha Bíblia Vê essa passagem Muito bela Belíssima Da palavra de Deus E Está em Colossenses Capítulo 2 Versículos 6 e 7 Que diz Como pois recebestes O Senhor Jesus Cristo Assim também Andai nele Arraigados Edificados nele Confirmados na fé Assim como fostes Ensinados Crescendo Em ação de graças Crescendo Agradecendo a Deus A gente Silva Colocou aqui Isaías 65 4 E acontecerá Que antes de clamarem Eles Eu responderei E estando eles Ainda falando Eu os ouvirei Oh glória a Deus Palavra de Deus Amados Ela é Ela é Ela é algo Extraordinário Porque A palavra de Deus Ela é alimento Para o crente Ela é alimento Para o crente Nós Nos alimentamos Da palavra E nos edificamos Da palavra Eu queria Eu queria falar Hoje Sobre aquilo Que Nós desejamos Mas Deus Não realiza Como queremos Não é que Ele Não vai fazer Não é isso É claro que Deus Ele não vai Abençoar A mim A você Para nós fazermos O que é errado Aos olhos Dele Isso a gente sabe Né Isso está claro Está evidente Mas nós temos Que entender Que A minha mente Mesmo sendo Eu um homem De Deus Sendo vocês Homens e mulheres De Deus Nós somos falhos E somos falhos E não temos Os atributos De Deus Atributo Da onisciência Da onipresença Eu já não falo Nem da onipotência Porque Deus É o todo poderoso Onipotência Quer dizer Aquele que tem Todo poder Eu estou falando Da onisciência Onipresença Que é Estar em toda parte E conhecer todos os corações Nós não temos Esse atributo de Deus E por não termos Às vezes O nosso coração Nos engana Está na Bíblia Está lá Escrito Em Jeremias 17 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perversas Eu tenho falado sobre isso Para que os irmãos Aprendam Que nós precisamos Descansar em Deus E viver para Deus Porque quando eu tenho A direção de Deus Eu tenho Um rumo certo A seguir Na verdade Veja bem Eu queria fazer Aqui no início Desse culto no lar Uma maneira diferente De fazer essa mensagem Interagindo com vocês Conversando com vocês Porque eu adoro Quando tem uma resposta De vocês aqui Porque o que eu mais amo Nesse Nesse culto no lar É que as pessoas Que nos acompanham Elas são muito sinceras E eu tenho procurado Ser sincero com vocês Em tudo Até porque Deus ama A sinceridade A honestidade Deus ama A verdade E as pessoas Que são verdadeiras São abençoadas Por Ele Quantas vezes Você pensou Que ia ser de um jeito E foi de outro Quantas vezes Você planejou E deu errado Quantas vezes Você quis fazer E imaginou Uma coisa E foi outra Completamente diferente Quantas vezes Você imaginou Sucesso E foi fracasso Imaginou fracasso E foi sucesso Quantas vezes Você imaginou Que a reação De algumas pessoas Seria uma reação Completamente alheia Aquilo que você imaginava E a pessoa reagir De maneira diferente Ou decepcionando Ou lhe surpreendendo Para o bem Quantas vezes Não foi como você queria Você que já passou por isso Coloca assim Eu pastor A Francisca Simons Colocou muitas vezes Pastor Chico Na minha vida Não foi como eu queria Muitas coisas Que nós Pedimos a Deus Eu fui um homem Que eu planejei muito Eu era um homem De planos Mas eram meus planos Meus planos Eu abri muitas empresas Eu contratei Muitas pessoas Eu contratava Uma pessoa E dizia assim Essa pessoa Vai ser o E no final Era decepção Ainda na pão da vida Já na pão da vida Eu trouxe pessoas Para o ministério Que foi uma decepção Terrível Terrível Mas não era um homem de Deus Não era uma mulher de Deus Mas foi decepção Terrível Ingratos Preguiçosos Por aí vai Sem falar outras coisas Várias vezes Fui surpreendido Por pessoas Que eu apostava nelas E eu esperava mais delas E não aconteceu E também Fui e sou surpreendido Até hoje Por aqueles Que eu não dava o valor Que eles mereciam E eles mostraram Que tinham valor Tremendo Que eles eram Muito especiais E são Valorosos Para nossas vidas Pessoas simples Com quem nós Aprendemos mais Do que com Aqueles que se dizem Mais instruídos As coisas de Deus É tremenda Deus diz Que ele usa As coisas loucas Deste mundo Para confundir As sábias E que a sabedoria Do homem É loucura Para ele Então a gente Tem muitas decepções Na vida A gente tem Muitos planos Frustrados E as vezes A gente entra Assim no meio Que em parafuso Não entendendo Que o nosso amor Não foi correspondido Mas entenda O ministério De Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo Serviu de exemplo Para nós Sendo ele Deus Perfeito A Bíblia diz Que em tudo Ele foi tentado Mas em nada Pecou Perfeito E Sofreu O que sofreu Então essa mensagem De hoje É para trazer Um conforto Ao seu coração Porque também Traz ao meu Eu não posso Achar Que as pessoas Elas tem que Corresponder As minhas expectativas Não é as minhas Elas tem que Corresponder A Deus Certa vez Um pastor Da nossa igreja Preste atenção Vou contar Essa aqui Porque Essa tem que ser contada Um pastor Da nossa igreja Pegou um casal Com dois filhos E botou Numa casa Da igreja Da igreja Pastor Chico Vou botar lá Para morar lá Porque ele não tem Onde morar Estão passando Fome Estão E botou Esse casal lá Quando o pastor Falou comigo Eu digo Tudo bem Eu autorizo Sem problema Ele botou lá Vocês acreditam Que esse pastor Fez feira Pagou água Pagou energia Ajeitou tudo Para aquele casal Mas foi Fez coisa Por eles Que nem um pai faz Como eu faço Muito E você também faz A gente faz Coisas Que nem um pai faz O pai Que eu digo Terreno Irmãos Depois de duas semanas Aquele homem Que foi socorrido Por esse pastor Vem falar comigo E falou mal Do pastor E criticou o pastor Porque o pastor Tinha pedido a ele Para fazer um civici Na casa Ele chegou e falou E eu fiquei olhando Para ele assim Eu falei Eu vou me beliscar Eu vou beliscar Aqui para ver se Esse deve ser um pesadelo Eu devo estar sonhando Essa criatura Que estava passando Fome com a família Não tinha nem o que comer O pastor O pastor Deu tudo Eu olhei para ele Assim Eu falei Meu irmão Você é muito ingrato Meu amado Pelo amor de Deus Como é que um homem De Deus Acolhe você Mata a sua fome Da sua esposa Dos seus filhos E dar um teto Um lugar para morar Para descansar E você está falando mal Desse homem Rapaz Eu estou decepcionado Com você Sinceramente Você nunca vai ser nada Na vida desse jeito Ele ficou assim Eu digo Você acha que eu ia Concordar com você Meu irmão Eu estou contando isso aqui Para você saber que As decepções na vida Não devem mudar você Para você parar de ajudar Mas tem pessoas Que você tem que isolar Porque são pessoas Que Deus está tratando Com elas Deus está tratando Aí quando você Mete a mão Sobra para você Por que que ele Falou mal do pastor Porque o pastor Meteu a mão De Deus Estava trabalhando Sobrou para o pastor A peia no pastor A surra de Deus No pastor Veio através Da ingratidão Daquela pessoa É por isso Que eu digo Que o planejar É do homem Mas o realizar É de Deus Antes de você Botar a mão Veja Sabe Se aquela pessoa Não está passando Por aquilo Não é um tratamento De Deus Para aperfeiçoar Aquela pessoa Para tirar Aquela pessoa Daquela situação Que ela está passando Porque as vezes Deus deixa mesmo Pastor Como é que o senhor Prova isso na palavra Prova na palavra Provo O profeta Geu Ele foi dizer Que Deus Tinha cerrado Os céus Tinha feito O céu de bronze E a terra de ferro Que não nascia Nada que eles plantassem Era um castigo Deus não deu comida Deus deixou Passar fome Para aprender Somente Quando eles se voltaram Para Deus Foi que as sementes Que eles tinham plantado Há tempos atrás Brotaram Frutificaram E foi grande A lavoura E a colheta A gente As vezes Quer meter a mão Onde Deus Está trabalhando Ah E como é que eu faço Como é que eu vou saber Tem que orar Tem que orar Tem que orar Porque muitas vezes Tem gente dizimando Tem gente ofertando Em obra E não recebe Nada de Deus Porque essa obra Não tem compromisso Com Deus E Deus está querendo Fechar aquela obra E você com seus dízimos Dando ali Está mantendo Porque aquele enganador Que está ali Está sendo mantido Pelos seus dízimos E porque você está dando Ele está se mantendo ali E está fazendo É você e outras pessoas Mantendo uma obra Que Deus está querendo fechar Ei Olha aqui Preste atenção Deus é amor Mas Deus é fogo Consumidor também As vezes Pregar esse Deus Que trata As pessoas Não entendem Mas Isaías 45 7 Diz Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz Eu crio o mal Eu O Senhor Faço todas essas coisas Agora Deus Todo poderoso Pega alguém Para disciplinar E você chega lá E tira disciplina É como se você Chegasse e dissesse Quem botou você De castigo aí Foi Deus Não fique não Pode sair Vem para cá Agora você imagina O que é que Deus Vai fazer com você O que eu tenho percebido O que eu tenho aprendido Nesses anos Que eu estudo a Bíblia Mais de 40 anos Estudando a Bíblia É que muitas vezes A gente está metendo A mão de Deus Está trabalhando E sobra peia para nós Sobra surra Cacete Porque Deus diz Não mete a mão não Não estou trabalhando Na vida dessa pessoa aí Você não sabe Que é meu trabalhar Você não sabe Que ela está passando Por isso É eu tratando dela Por que você Mete a mão Então as vezes Eu planejo ajudar Mas Deus não quer Deus está realizando Uma obra ali Aí eu fico As vezes Deus Meu coração Fica deste tamanho Porque Eu sou cristão Eu tenho o teu amor Eu tenho o teu Espírito Santo A minha vontade É de ajudar Um amigo meu Dono de uma loja De móveis Ele chegou em casa Tinha dois meninos Menino Menino De Dez Doze anos Estava na calçada Da casa dele Os bichinhos Ele olhou assim Vocês estão com fome Então vamos entrar Para comer Botou dentro da casa dele A mulher dele Botou o comer na mesa Eles comeram Depois arrastaram o revólver É um assalto Ele disse que Dentro daquele saco Sujo Tinha dois revólver Roubaram o dinheiro Roubaram o joia Roubaram tudo Depois foram presos Mas ele disse a mim Pastor Pelo amor de Deus Onde é que a gente está Que nem caridade A gente pode fazer mais Eu disse pode Pode Mas nós temos que saber fazer Olha Vou dizer uma coisa a vocês Se vir a Deus É ter a direção de Deus Você dá de comer O morador de rua Você abençoar uma pessoa Lá não tem problema nenhum Você matar a fome dele Porque Deus disse assim Nós temos que meditar na palavra Deus disse assim Se teu inimigo tiver sede Dê de beber Se tiver fome Dê de comer Mas disse dê Ele não destraga para a sua casa Dê uma cama Não Ele disse dê Alimente e mate a fome dele Para ele manter-se vivo Mas às vezes nós queremos trazer Deixa eu mostrar para vocês Eu vou mostrar porque Isso aqui Está vendo? É uma inflamação que eu tenho aqui Olha Vocês me veem aqui De uma pomada Uma pomada branca Que eu estou usando Que a irmã Sônia Lá de São Paulo Me deu Quando esteve aqui em casa Está melhorando Está vendo? Esse vermelhão aqui Sabe o que foi isso aqui? Uma unhada Unhada Unha De uma pessoa Que eu sempre ajudei Essa pessoa endemoniada Veio para cima de mim E antes que eu começasse A orar por ela Ela já meteu as unhas Aqui Cortou aqui na época Cortou isso aqui Tem mais de três anos Nunca sarou Porque as unhas dele Unha de gente de rua É muito infeccionada Aí eu estou tratando Graças a Deus Estava sarando Eu parei de dar de comer a eles? Não Mas o que é que eu entendo? Tudo tem que ser Na direção de Deus Nós fazemos os planos Mas quem realiza é Deus Provérbios 16 1 Não é do homem dirigir os seus passos Mas a Deus é o seu destino Então mesmo que me façam mal Eu vou fazer o bem Agora eu vou primeiro perguntar para Deus Quando eu venho uma pessoa Numa situação difícil Eu vou perguntar Porque um dia Deus fechou o meu coração Fechou Apareceu uma mulher aqui na live Dizendo que estava morrendo de fome Que estava passando uma fome com a família Que já não suportava mais A dor no estômago As noites em claro Porque não conseguia dormir Papapá 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 Deixou o telefone dela Eu liguei para ela Minha senhora Eu quero mandar deixar uma feira grande na sua casa Me dê seu endereço E ela deu o endereço E na cidade dela tinha uma missionária Eu chamo de missionária Todas as irmãs aqui Que trabalham conosco aqui É tudo missionária de Deus Eu liguei para ela e disse Irmã fulana Queria que você fosse na casa dessa senhora Ela mora assim assim Me deu esse endereço Para ver a situação dela Porque por trás da voz dela Conversando com ela Eu percebi que não era verdade O que ela estava falando O Espírito Santo me revelou Deus disse que ele revela o oculto e o escondido E eu percebi que não era verdade Minha irmã vá lá Veja a situação Leve uma feira E leve 300 reais Mas veja a situação Porque eu senti um pouco de artificialidade No falar dela O Espírito Santo revela Ela foi Mas ela foi Quando chegou lá Aquela mulher vai saindo da garagem Uma garagem grande Tinha mais duas motos E um carro lá dentro Uma casa muito boa Ela tirou as fotos E mandou para mim Quando aquela mulher vai saindo Ela disse É aqui que mora a dona fulana A mulher estava no volante do carro Ela disse Sim, sou eu Por quê? O que foi? Ela disse Eu sou missionária fulana Estou aqui O que o pastor Chico Chagas mandou Que a mulher desmontou na hora Desmontou na hora Aí ela disse Eu estou vendo que a senhora não precisa Do que eu trouxe para a senhora A missionária entrou no carro com o marido E foi embora Ligou para mim Pastor, e aí? Eu digo Não, dê a qualquer pessoa aí Dê a qualquer pessoa Ou seja Aquela mulher Que eu liguei para ela depois E disse Não faça mais isso Não faça Você não precisa Você mora em uma casa boa Você tem automóveis Motos na sua casa Sua família tem condição E você Tirando de uma igreja Dos dízimos e ofertas Que um pastor Com o coração cheio de compaixão Manda para você Você já imaginou a gravidade Do que você está fazendo Você está tirando a ajuda Que poderia ir para quem realmente precisa Ah, mas é porque o senhor não sabe A gente tem as coisas Mas a gente passa dificuldade Sim, mas você falou Eu estava passando fome Com a sua família E você não está Você com quatro veículos na garagem Dois carros Duas motos Casa boa Cortei relações com ela Um tempo depois Eu nunca disse isso para vocês Um tempo depois Ela me liga de outro número Pensando que eu não ia atender Eu tinha atendido Se ela tivesse ligado o mesmo número Eu atendi Aí ela disse que agora sim Ela estava sendo castigada por Deus E estava precisando de ajuda Agora o senhor pode mandar Aquela missionária aqui de novo Que o senhor vai ver Como é que eu estou Eu já não moro mais naquela casa Nós tivemos que vender aquela casa Eu moro de aluguel Na verdade eu estou morando aqui Quase que de favor Porque eu estou A minha irmã Me deu um quartinho Para me morar aqui Para me pagar só duzentos reais Para ajudar na energia e na água E eu disse a ela Minha irmã Eu vou ser muito sincero com você Eu vou dizer o que é que eu estou sentindo Aqui no meu coração Eu não vou lhe ajudar Porque o que eu estou sentindo É que Deus está tratando com você E eu não vou meter a mão Não se não sobra para mim E não me ajudei Fiquei com o coração doendo Mas não me ajudei Porque eu tenho pedido a Deus E eu creio que vocês também têm pedido Que Deus nos ensine A andar Onde Ele quer Porque andar com Deus É fácil E ao mesmo tempo é difícil Porque às vezes O nosso coração enganoso Quer nos mandar por caminhos Que Deus diz Por aí não É por aqui É por aqui Vá por aqui E você quer ir por lá E Deus diz Não rapaz É aqui Eu estou mandando você ir aqui Aqui É assim ou não é? A gente ama Quem não deve ser amado A gente se entrega Para quem não merece Essa entrega A gente abençoa Quem não precisa ser abençoado Ou então não deve ser abençoado Porque tem um tratamento de Jeová Na vida dele Ou dela E por aí vai Então diante dessas coisas Nós temos que aceitar Essa palavra aqui Que nós podemos planejar Mas quem realiza É Deus É Deus que realiza É Deus que faz Porque nós podemos ver Na história bíblica Eu estou falando Da história da Bíblia Porque Deus Ele é tão sincero Ele é tão puro Que Ele não escondeu Nada de ninguém Deus não escondeu O pecado de Davi Deus não escondeu A fúria de Moisés Deus não escondeu Que Moisés matou o Egípcio Deus não escondeu Deus não escondeu Nem a fraqueza De Jesus Cristo Sim, Jesus teve aquele momento Que Ele ficou Pai Ele temeu a morte Deus podia dizer Não, meu filho foi para a cruz Eu não vou mostrar ao povo O que foi que Ele passou Não, mas a Bíblia Mostra a sinceridade de Deus Mostrando o seu filho No Getsemane Pai, se possível Afasta de mim Esse cálice Como também Deus Não escondeu Os nãos que Ele deu Você sabia que Quando Moisés tirou o povo Do Egito Para levar Para a terra prometida Ele queria ir por um caminho Por onde Ele tinha vindo E Deus fez Ele voltar E entrar naquele desfiladeiro Chamado Baal Zé Fonri Pairote Foi Deus que botou Ele ali Porque o Mar Vermelho Estava ali E ali era um lugar Que para um lado Era a montanha Para o outro lado Era a montanha Aqueles milhões de pessoas Entraram naquele desfiladeiro E atrás Vinha a poeira Do exército de Faraó E Deus queria mostrar Para eles ali Que a angústia deles Com medo de serem Alcançados pelo exército de Faraó Seria resolvida por Deus Através de Moisés Porque Deus queria honrar Ele dizendo Ergue O que é que tu tem na mão É um cajado Levante e ordena E o mar vai se abrir Deus queria mostrar O poder dEle Como é que Deus Vai mostrar o poder Se eu estou medindo Forças com Ele Meu Deus Que palavra Como é que Deus Vai trabalhar na vida Até das pessoas Que eu amo Se eu estou querendo Fazer o contrário Do que Ele está fazendo Mas como que eu vou saber Diga a Ele Deus não me deixe errar Deus não me deixe abençoar Quem não merece Não me deixe abençoar Os ingratos Que são o Senhor Castigados por Ti Os mentirosos Que são castigados por Ti Não me deixe abençoar Aqueles que não merecem Deus Eu não quero errar Eu não quero Deus Atrapalhar o teu agir O teu trabalhar Nós temos que pedir isso a Ele Eu reconheço Deus Que eu posso planejar Mas reconheço Que quem realiza É o Senhor Não me castigues Se às vezes Pela minha fraqueza humana Pelas minhas limitações Eu meto a mão Do não Não devia Só diga Tira a mão daí Estou trabalhando Fala comigo em palavras Fala comigo em sonhos Você pode prestar atenção Preste atenção Irmãos Comece a prestar atenção Igreja Daqui pra frente Preste atenção Como é que Deus trabalha Como é o agir de Deus Como é que Ele trabalha Na vida das pessoas Você vê um ingrato Daqui a pouco Vê ele na peia Pode prestar atenção As pessoas que fazem Gratidão com você Não passa Nenhuma Sem passar Pelo chicote De Jeová Todas passam E Deus está assim Parece que o mundo Está perto Deus está perto De botar um fim nisso aqui Eu até creio Que o arrebatamento Da igreja Está próximo de acontecer Sabe o que Deus está fazendo Ele não está demorando mais não Não demora mais É ligeiro Eu estou vendo agora Antigamente A gente esperava Muito tempo Para Deus fazer Mas Deus agora Está com pressa Alguém faz uma coisa Contra um filho dele Uma filha dele Olha A peia vem Logo em seguida É ligeiro É ligeiro Eu digo porque Eu tenho visto Como Deus tem Trabalhado assim Então a mensagem De hoje é O planejar Pode ser teu Aleluia Mas o realizar É dele E quem é dele Diz Deus Só deixa eu fazer Aquilo que o senhor quer Se o senhor não quer Não deixa eu meter a mão Se o senhor não quer Não deixa eu entrar Onde não devo Aleluia Eu quero fazer A tua vontade Mesmo que doa Mesmo que eu sofra Mesmo que eu pago preço Mesmo que eu fico olhando Mas eu quero o senhor Contemplar a tua glória Na minha vida E quero obedecer A tua voz Porque eu quero É morar no céu Eu não quero perder A minha salvação Por desobediência Ou por rebeldia Eu quero morar no céu Eu quero estar com o senhor Eu vivo pra ti Temos que dizer assim Eu e vocês Eu estou falando aqui Mas é nós Eu vivo para o senhor Eu coloquei a minha vida No teu altar santo Como holocausto vivo Então dirija a minha vida Eu te amo Eu tenho o teu santo espírito Mas eu ainda sou carne Não fui arrebatado em glória Sou carne ainda Diga pra Deus Eu sou carne ainda Então Deus me orienta Pra fazer aquilo Que o senhor gosta E aceitar aquilo Que o senhor quer Que seja feito E acabou Pronto, acabou Deus tira pessoas Da nossas vidas Às vezes a gente fica reclamando Fica chorando Entra em depressão Noites de sono perdida A gente fica se lamentando Ah, porque fulano me deixou Ah, porque não sei o que Porque eu amava Porque isso, porque aquilo Porque eu gostava de estar perto Você podia gostar de estar perto Mas a pessoa não gostava De estar perto de você não Ela foi embora Porque não gostava De estar perto de você Agora se você quer ela de volta Ore Mas ore dizendo Só traga se for transformado Só traga se vier pra me amar Porque voltar pra mim Fazer sofrer Fique lá Pode ficar lá Porque eu fico aqui com Jesus Sempre com ele Em todos os momentos Em todos os instantes Porque se eu peço a Deus Eu sou filho dele Você é filho e filha de Deus Se eu peço a Deus insistentemente Pra ele ouvir a minha voz Pra ele consolar meu coração Pra ele me restituir Aquilo que eu perdi Eu não sei se o que eu perdi Voltando vai me fazer feliz Ou vai me fazer sofrer Nem você sabe também Porque tem muita mulher Que desejou o marido de volta Orou Pediu Mas quando o marido voltou O sofrimento foi tão grande Que ela disse Somia antes Se ele tivesse ficado Era lá Por quê? Porque Deus fez a vontade Do teu coração Pra mostrar a você Às vezes Deus faz Sabe? Eu vou trazer de volta Toma Tá aqui Toma Você não tá pedindo Tá aqui Aí Deus ficou olhando Aí você começa a sofrer De estar vendo aí Por isso que eu não queria Te dar de volta Aí você pediu tanto Que eu tive que deixar Eu tive que permitir Pra você entender Que não era isso Que eu tinha pra você Eu tinha algo melhor Você sabia que quando Samuel Recebeu os anciões de Israel Chegaram pra ele O profeta Samuel Filho de Ana O profeta O juiz O sacerdote Ele foi chorando Pros pés de Deus E disse assim Deus O povo tá pedindo Pra mim Ungir um rei Pra eles Como tem as outras nações Porque segundo eles Deus Os meus filhos Já não andam Na tua presença Você sabe qual foi A resposta de Deus? Deus viu que Samuel Tava triste E disse Samuel Unja um rei Pra eles E não fique triste não Eles não estão Eles não estão rejeitando Você Eles não estão rejeitando A mim O que era que Deus Tava dizendo? Ele tava dizendo Eles não estão rejeitando Você Não estão rejeitando A mim Porque você Nas guerras E foi o que aconteceu Aí Samuel disse Ah Então eu pensei Que eles estavam rejeitando A mim Não estão rejeitando A mim Disse Deus É a mim Que eles estão rejeitando Porque você É meu representante Se você É meu escolhido E eles rejeitam Você Estão rejeitando A quem A mim E Samuel Disse ao povo Olha Deus mandou dizer Que vocês querem um rei Tudo bem Vocês vão ter um rei Agora não esqueçam Que esse rei Vai pegar seus filhos Formar um exército Colocar eles na guerra Vão morrer na guerra E vocês vão pagar imposto Para manter essa guerra E manter esse reinado E o povo quis E teve um rei Saul O primeiro rei de Israel Que foi um desastre Se não fosse Davi Levantado por Deus Segundo o coração de Deus Aquele povo Não tinha suportado não Olha Rosa Souza Gama Dizendo Verdade pastor Eu já fiz isso Voltei com meu ex-marido E foi pior Deus sempre confirma Que eu estou pregando Louvado seja o nome de Jesus Por isso Então a minha vontade Deus Eu quero que seja Tua vontade Que os planos Que chegarem ao meu coração Venham do teu coração Pai Essa deve ser Nossa oração E a gente tem que falar Impedindo aquilo Impedindo aquilo que eu vou fazer Que não te agrada Aí você diz Aí pastor Eu já errei tanto Parabéns Para você e para mim Porque eu também já errei demais Demais Me diga uma coisa Deixa eu perguntar para vocês Que hoje eu estou querendo interagir Com os filhos de Deus As filhas de Deus Aqui Você já teve raiva de você mesmo Porque você errou? Já? Que a minha mulher Minha esposa Minha neguinha Já aconteceu dela dizer para mim Amor não fica assim não Eu disse Não eu estou com raiva de mim Estou com raiva de ninguém Eu estou com raiva de mim Porque eu podia ter evitado isso E aí Deus usa ela para me consolar Dizendo Amor trai um cafezinho para mim amor Deus usa ela para me consolar Dizendo Será que não era Necessário você passar por isso? Como Jesus passou em Samaria Eu acho que era Olha aqui os irmãos Tudo dizendo Ah meu Deus Graças a Deus Eu pensei que era só eu Já pastor Já teve raiva de mim Olha aqui a Roma Dizendo já sim Já teve raiva de mim Já tive raiva de dizer Deus para que Por que que eu fiz isso? Para que que eu fui meter Minha mão nisso? Para que que eu me meti nisso aí? Para que que eu fui mexer com isso? Eu não precisava estar mexendo com isso Não tinha necessidade nenhuma Por que Deus Que eu fiz isso Deus? Louvado seja o nome de Jesus Sacina de Macaé Botou várias vezes Pastor já teve raiva de mim Por fazer coisas que não devia ter feito Pois é Está vendo como é bom interagir com vocês? Como é bom a gente ouvir Porque isso aqui Nessa quantidade que está aqui Conforta meu coração Para me dizer Deus Ainda bem que o Senhor Ainda bem que o Senhor É compreensivo Ainda bem que o Senhor Entenda os seus filhos Porque se não pai Como seria isso aqui? Como seria Essa vida pai? Se não fosse a tua compreensão Como viveria a gente No meio disso tudo? Deixa eu contar a história para vocês Só para a gente trazer um hino aqui Louvar a Deus Morador de rua que eu amava Amava não Eu amo ainda Ele está por aí Não sei nem onde é que ele anda As pessoas que são viciadas em drogas Elas são profissionais em mentir Nunca esqueça isso As pessoas que são viciadas em drogas Elas são mentirosas Mas são mentirosas E pensa que sabe mentir Porque para Deus ninguém mente, né? Irmãos, elas mentem tanto Elas inventam as histórias Meu Deus do céu Vou contar duas histórias Bem curtinhas Primeira história Chegou um cara lá em casa Quando eu morava lá Na outra casa Chegou e disse Minha filha morreu em Natal Eu trabalho na Caerne A Caerne é a companhia de água e esgoto Aqui do Rio Grande do Norte Eu trabalho na Caerne Minha filha morreu em Natal E eu não posso trazer o corpo para cá Eu queria sepultar ela aqui Para ficar mais perto da gente Aí pastora Jossa Net É uma pulga atrás da orelha Pense de uma mulher esperta Uma mulher que Sabe Logo ela lidou muito tempo com educação Com crianças do pet Então ela é muito esperta com relação As pessoas estão falando Ela está olhando assim E é raro ela não adivinhar se é mentira Quando ela diz Amor, isso é mentira Pode ir atrás que é Ela me catupou por trás assim E mesmo assim Eu enfio a mão no bolso E dei um dinheiro àquele homem Para ajudar ele Trazer aquela criança morta de Natal Irmão, seis meses depois A mesma pessoa Chegou na nossa casa Com a mesma história Seis meses depois Ele falou comigo Era o mês de junho Agora era dezembro E ele chegou Minha filha morreu em Natal Do mesmo jeito E eu falei Rapaz, você não enterrou aquela menina ainda não Até hoje Você não fez o sepultamento dessa menina Ele ficou assim Vamos ver essa história Você já me contou Há seis meses atrás Em junho você me contou isso Agora dezembro Você chega com a mesma conversa Ele baixou a cabeça E foi embora Essa é uma história A outra história Um morador de rua Que eu sempre gostei Gostei muito dele Tive muita amizade com ele Eu gosto muito de conversar com eles Até para entender eles A história da vida deles Ele chegou e disse Tenho tanta vontade De ver minha mãe Ele disse Sua mãe mora onde? Mora aqui em Barauna Aí na hora que ele estava falando Barauna Barauna é pertinho aqui Quarenta quilômetros Aí ele disse Mas me disseram Que ela está na casa Da minha irmã Em Apudi Aí já aumentou Para setenta e cinco quilômetros Mas eu tenho tanta vontade De ver ela Eu tive um sonho com ela Rapaz Ele está sofrendo Ele é crente Essas expressões Acordei na madrugada Orei na madrugada É coisa de crente O cara se desvia Mas continua Usando o mesmo linguajar Eu disse Por que você não vai ver sua mãe? Eu não tenho dinheiro Pastor Eu sou um morador de rua Falei Não Eu vou dar a passagem Para você e voltar Agora não vou dar o dinheiro A você não Vou dar o dinheiro Para você comer na estrada Alguma coisa Vou falar com o rapaz Do alternativo E vou pagar a passagem Para você E ver sua mãe Ele leva você e traz Se você quiser vir Se você quiser ficar lá Você fica Está certo Após ele foi lá Conseguiu o cara Do alternativo Que aqui em Monsora Tem muito alternativo Faz essa região Do alto oeste Todinha aqui Trouxe o rapaz Naquela época Eu perguntei Quanto que era O rapaz disse É sessenta Para ir Sessenta Para voltar Eu tome Cento e vinte Para você levar ele e trazer E peguei para ele Falei Tome Cinquenta Para você comer na estrada Vá ver sua mãe E se ela pedir Para você ficar do lado dela Fique E pare de usar droga Homem Vá ser homem Vá ajudar sua mãe Ele saiu No alternativo Menos de duas horas Depois o rapaz Do alternativo Voltou Com o carro cheio Passageiro Chegou Encostou Eu estava até fazendo O culto do lar Ele parou na porta Adriana Carina Pastor Aquele rapaz do alternativo Do morador de rua Está aí fora Eu peguei Botei uma música Saí Fui falar com ele Ele disse Olha aqui seu dinheiro Olha como ele era honesto Me devolveu os cento e vinte Está aqui seu dinheiro Pastor Eu sou crente Pastor Mas sou Não vou ficar com seu dinheiro não Aquele cabra Entrou no meu carro Quando chegou lá na frente Ele disse para mim Que ficasse com cinquenta E desse setenta Para ele Que ele ia ficar na cidade Que ele não ia mais viajar E eu disse Não Você vai ficar aí E eu vou lá Devolver o dinheiro Para o pastor Porque eu não vou pegar Essa carga simples Sobre mim não Rapaz Está vendo Eles inventam histórias E a gente com coração bondoso Quer ajudar É por isso que não pode fazer isso Sabe como é que eu faço Quando eles querem viajar Eu compro a passagem na empresa Na rodoviária Porque ele não pode pedir o dinheiro de volta Para o motorista Levo ele Boto ele dentro do ônibus O pastor A compra a bolachinha Arruma a feirinha dele Para ele comer na estrada Quando ele está dentro do ônibus Aí eu dou um dinheirinho a ele Para parar num restaurante Alguma coisa Eu comer alguma coisa Porque se não for assim Ele não fica Ele não fica Eles não podem pegar dinheiro Eu me lembro de um morador de rua Que eu Ele foi para 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 A clínica em Fortaleza Se tratou lá Veio Quando chegou Caiu nas drogas de novo Pediu para voltar A passagem de Mossoró para lá Era cento e poucos reais Eu dei duzentos a ele Botei ele na porta assim da rádio Na porta assim Liguei para a alternativa O cara Eu passo Jair para pegar ele Botei ele na porta Enquanto eu entrei na rádio Fui dar um alô E voltei Ele já não estava mais Já tinha que comprar droga Então a gente A verdade é que a gente Só aprende com essas Essas coisas Hoje a mensagem inicial Do culto do lado de hoje Foi exatamente para interagir com vocês E dizer assim Cada dia que passa Nós precisamos pedir mais e mais A direção de Deus É ou não é? Pedir a direção de Deus Eu vou trazer um louvor aqui E vou voltar com um conselho E você vai ficar impactado Vamos trazer o Marco Antônio cantando Mas a sua irmã Quem me vê assim cantando Eita glória Quem vê você cantando Não sabe o que Deus fez Para mudar a sua vida Eita Jesus Cristo Tu és o nosso Deus Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim cantando Se você tem promessa de Deus Se você tem promessa de Deus Pode se alegrar Porque Deus é fiel E o que Ele falou O cumprirá E se a prova for grande E vier a morrer Vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa Pra Deus cumprir com a promessa Porque Ele não falha Ele é Jeová Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Se Deus prometeu Que vai te levar Pra algum lugar Você irá Se Ele disse Que tem uma cadeira Pra você Nela você Sentará E se Ele falou Que vai te abençoar Na terra A benção virá E o que Ele disse Que você vai ser Você será Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar O que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ninguém impedirá Ninguém toma Ninguém tira Ninguém cancelará O que Deus prometeu É propriedade É compromisso de Deus É compromisso de Deus É compromisso de Deus Pode se afossar Porque é teu É teu É teu Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Promessa de Deus Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa apagar Hoje pela manhã Eu coloquei aqui No culto do Lá O Salmo 103 Versículo 2 O salmista diz Bendiga ó Senhor A minha alma E não esqueça De nenhuma das suas bênçãos Para não esquecermos Das bênçãos de Deus Em nossas vidas Mas a palavra Que veio para mim hoje Na meditação do dia No devocional Que faço com a minha esposa Todo dia Foi uma palavra Tremenda Um salmo Tremendo O salmo 22 Versículos 19, 20 e 21 Que diz Mas tu Senhor Não te alongues de mim Força minha Apressa-te em socorrer-me Livra a minha alma Da espada E a minha predileta Da força Do cão Salva-me Da boca do leão Sim Ouve-me Desde as pontas Dos unicórnios Aqui Davi Davi estava dizendo Para Deus Eu estou sendo atacado Estou rodeado De inimigos Quando ele diz Mas tu Senhor Não te alongues de mim Ele estava dizendo Não fique longe de mim Alongar é Se distanciar Não se distancie de mim Deus Tu és a minha força Ele está dizendo Quanto mais o Senhor Se distancia de mim Mais eu perco força Apressa-te em socorrer-me Ele estava dizendo Estou precisando Senhor Estou precisando Do teu socorro Estou precisando Da tua presença Quando ele diz No versículo 20 Livra a minha alma Da espada Ele está dizendo Da espada do inimigo Daqueles que desejam A minha morte E a minha predileta Da força do leão A minha mão Minha mão direita Minha mão que luta Minha mão que batalha Minha mão onde eu Detenho a minha maior força Ele disse Livra Da força do cão No versículo 21 Ele diz Salva-me da boca do leão Você veja que o leão É um dos maiores predadores Das selvas Ele diz Sim Senhor Ouve-me Desde as pontas Dos unicórnios Ele estava dizendo Estou como alguém Que está No chifre do unicórnio Sendo agredido Sendo afrontado Por todas as situações Que estão presentes Em minha vida Amados queridos de Deus A mensagem de hoje De Deus Para você Deus te livra E você não deve esquecer De nenhuma das suas bênçãos Deus ele te protege Ele te guarda Ele te livra Precisamos Orar E fazer como Davi Senhor não te alongues de mim Senhor não se distancie não Fique aqui pertinho Olha O Senhor vê que A situação está complicada Mas se o Senhor estiver perto Eu sei que vou vencer Era isso que o rei Davi Estava dizendo para Deus Neste salmo Quando ele salmodeando Cantava as suas dores As suas desilusões As perseguições Que ele vivia Porque na vida De cada um de nós O pior inimigo É o inimigo oculto É aquele que finge Gostar de você Mas não gosta É aquele que na sua presença Usa do falso sorriso Das falsas palavras E por trás Na primeira oportunidade Te apunhala pelas costas É o inimigo que traz o beijo Mas não é o beijo do amor É o beijo da traição Como Judas Que traiu Jesus Davi estava falando disso Ele estava dizendo Aqui em minha volta Existem muitas pessoas Deus Eu sei que algumas Me amam E estão comigo Nesse propósito Mas outras não Outras não compreendem E o pior inimigo É aquele que não percebe Que Deus te escolheu Para uma missão E quer empatar Quer impedir Quer ser pedra de tropeço Barreira No meio do cumprimento Da tua missão Ele não vai conseguir Claro que não Ninguém vai conseguir Desmanchar Os planos que Deus tem Para a sua vida Mas não deixa de atrapalhar Então Davi A tentativa de tirar Davi Do trono Foi muito grande Mas ninguém conseguiu Por causa do propósito De Deus na vida dele Então os teus sonhos São teus E são de Deus E os sonhos Que Deus tem com você E você com Deus Ninguém pode impedir De serem realizados Por mais impossíveis Que pareçam Eles vão ser realizados Porque quem determinou A realização desse sonho É quem tem poder Para realizar A nossa vida Ela é composta De muitas coisas Você tem os momentos De desilusão Que é quando você Acredita numa coisa E depois passa A desacreditar Ali foi uma desilusão Quantos projetos Nós não abandonamos Ao longo do caminho Uma margem da estrada E seguimos a nossa vida Quantas lutas Nós deixamos de lutar Achando que não íamos vencer Paramos E continuamos Em busca de outras lutas De outros sonhos De outros ideais Quantas vezes Deus disse Prossiga E aí você disse Eu não aguento mais Deus Eu já estou cansado Demais Eu não dou mais conta Quantas vezes Você não disse Para Deus Eu não estou aguentando Mas nem esperar Porque O meu esperar Não tem esperança É um esperar Como se nada Fosse acontecer É um esperar Sem ter visão De horizonte Sem vislumbrar Aquilo que possa acontecer Porque já estou cansado De ficar aqui Aguardando É Deus Eu continuo orando Mas as minhas orações Estão perdendo forças Quantas vezes Você não pensa isso Porque eu vou orando Vou orando E aquela palavra Fica aqui no meu ouvido No meu coração Deus prometeu Deus prometeu Mas agora Será que Será que não foi o homem Será que foi Deus mesmo E Deus confirmou Essa palavra Ele falou Mas Estou aqui Deus Davi viveu isso 17 anos No deserto Nas cavernas Na solidão Fome e sede Eram suas companhias E a sua harpa Mas nunca se apartou Dele a adoração Ele nunca deixou De adorar a Deus Hoje nessa mensagem Eu quero dizer Para você Não pare De adorar a Deus E não deixe De acreditar Naquilo que ele tem Para fazer na sua vida Porque Deus Vai fazer exatamente Aquilo que você acha Que não é possível Quando Deus disse Que não dá glória Dele a ninguém Sabe o que ele está dizendo Eu não vou Fazer por você Aquilo que você Pode fazer Que você vai pensar Que foi você Eu vou fazer O impossível Que é para você saber Que fui eu que fiz Aleluia Alabacantra Silicantelaz Quantas vezes Deus Eu mesmo Eu Pastor Chico Chagas Peguei o cajado Encostei Falei Chega Senhor Não dá mais não E Deus olhou para mim E falou Olha Quem pega no arado Não olha para trás Quem pega no arado Não fica escutando Conversa de beira de estrada Quem pega no arado Não fica olhando Para quem está Na margem do caminho Dizendo Ei desista Não Quem pega no arado Marcha Confiando que eu sou contigo Muitas vezes Eu aprendi Nesses anos Da minha vida Que o propósito De Deus Às vezes É que eu passe Por alguma situação Eu me lembro muito bem Que um dia Eu sentei Na minha cama Minha esposa Estava na cozinha Preparando um jantar E eu me sentei Ali na cama E comecei a chorar E meio às lágrimas Eu dizia assim Por que tudo isso? Por que me abandonaram Deus? Por que que Quem eu tanto dei amor Virou as costas Para mim E ainda saiu Falando coisas Que não sou Me acusando Do que eu não faço Não compreenderam Não Deus Os situais da minha vida E eu estava chorando Porque eu contava Com aquelas pessoas Para marchar comigo No ministério Pão da vida E sabe o que foi Que Deus falou? No meu ouvido Eu ouvi A voz de Deus Ele dizendo assim E se eu disser Que fui eu Que tirei Porque você Não ia crescer Com essas pessoas Por perto Elas não estavam No mesmo espírito Que você Elas não faziam Parte do meu Propósito Com você Eu comecei A chorar E disse Então Deus Eu aceito Se foi o Senhor Que tirou Eu aceito Só não me tires Teu Santo Espírito Deus disse Você pensava Que ia contar Com o homem Né? Mas não é Com o homem Que você vai contar Você vai contar Com aquele Que criou O homem Eu sou Teu Deus Não temas Caminho E daquele E daquele dia Em diante Eu comecei A perceber Que não só As pessoas Que saíram Do ministério Mas aquelas Do passado Da minha vida Que Deus tirou Aquelas que Deus Apagou da minha vida Aquelas que Deus Excluiu da minha vida Tudo era um Propósito de Deus Eu comecei a perceber Que o trabalhar De Deus Era exatamente Para fazer Com que eu Tributasse a Ele O que ia acontecer Na minha vida Porque com o crescimento Da igreja Pão da vida Hoje Louvado seja O nome de Jesus Essa igreja Que tornou-se Uma igreja Internacional Uma igreja Que cresce E avança A cada dia Se aquelas pessoas Estivessem ao meu lado Eu ia achar Que tinha sido elas Que tinham me ajudado E chegar até aqui E aí não ia dar certo Porque a glória Dele Não dá a ninguém Você está entendendo Agora Por que Deus Tirou alguém Da sua vida? Alguém que você Achava que Os recursos Financeiros Presencial E até moral Dessas pessoas Iriam lhe ajudar? Ei No deserto Ninguém lhe ajuda Não No deserto Quem lhe ajuda É Deus É Deus Que faz brotar Água da rocha É Deus Que faz descer O maná do céu No deserto É Deus Que te cobre Com a sua nuvem É Deus Que te aquece A noite Com a coluna De fogo No deserto Só tem ele Só ele E eu compreendi Naquele dia Ouvindo a voz dele Que há momentos Essa pessoa atender Vai dizer que está ocupada Que fala com você Depois E se atender E orar Vai fazer uma oração Que você sente Que não está somando Com nada É porque Deus Quer que você saiba Que você vai ser Dependente dele Ele 100% Dependente dele Deus Tirou o povo Do Egito E levou Para o deserto Para aquele povo Depender dele 100% Dependente Do Senhor Quando alguém Vira as costas E sair da sua vida Não lamente Apenas diga Deus Estou aguardando A decisão É tua A direção É tua E eu estou aqui Aguardando Sabe por que Deus? Porque eu sei Que quem faz é o Senhor Quem faz é Ele Muitas vezes Na caminhada da vida A gente quer agir Com as nossas forças E as vezes Quer usar as forças Daqueles que estão A nossa volta Ei fulano Deu uma forcinha aí Fala com ciclano Ei não sei quem Não adianta Quando tem propósito Tem direção E a direção é dele Daquele que nada Escapa das suas mãos Daquele que faz Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Deus está falando com você Não está? Me diga uma coisa Já aconteceu De você ficar assim O dia Como tivesse assim Meio desligado Como se alguém Puxasse o fio da tomada E você ficasse assim Sabe Naquela Naquela brisa Vem os pensamentos Na sua cabeça Mas nada lhe incomoda Sabe Eu chamo isso De estado da graça A José Dete Disse sim pai Já aconteceu E você fica assim Você fixa o olhar Em alguma coisa E fica olhando ali E se tiver alguém A sua volta Vai dizer Ei Querem chamar a sua atenção Mas Não chama Naquela hora Sabe o que que é? Deus O Espírito Santo Puxou a sua tomada Que liga você ao mundo E disse Vem pra cá Vem pra cá Que eu quero conversar com você Vem pra cá Que eu tenho uma mensagem Para o teu coração Vem pra cá Que eu vou dizer Que quem está no controle Sou eu Vem pra cá Que eu vou dizer Que quem resolve Sou eu Quem abate Sou eu Quem eleva Sou eu Quem exalta Sou eu E quem humilha Sou eu Vem pra cá Escute Eis quando ele diz Tu és meu filho Minha filha amada E eu estou no controle Não é no teu tempo É no meu Você não determina Segundos Minutos Horas Nem dia Nem semana Nem mês Nem ano Sou eu que escolho O momento certo Que vai acontecer Na tua vida Aquilo que teu coração deseja Aí você começa a descansar Porque você diz Meu Deus Então é assim? É? Porque se aqui na terra Você tem um pai Como o caso Eu Que meu pai Minha mãe Já faleceram Já estão sepultados Nada podem fazer Por mim Nem mesmo Uma oração Porque um deles Estão tão dormindo E a cada perda Que nós sofremos Na vida Nós vamos começando A absorver A mensagem de Deus Dizendo Você me tem Todos podem te abandonar Mas eu não te abandono Todos podem morrer Mas eu não morro Eu sou eterno Você me tem E você pergunta Para Deus Mas Deus Mas Deus Isso que está acontecendo Será que eu vou suportar? Ele diz Você vai Sabe por quê? Porque você está aqui Na palma da minha mão Ele diz assim Sou eu que te sustento Com a minha destra vitoriosa Destra direita Vitoriosa Ele está dizendo A minha mão Nunca perdeu uma batalha Eu te sustento aqui Na palma da minha mão Hã? Olha Aqui ó Você está aqui Na palma da minha mão E na palma da minha mão Ninguém mexe com você Porque se mexer Já sabe o que vai acontecer Deus está dizendo Nesta manhã Para você assim Os acontecimentos Tudo que tem acontecido Aquilo que não aconteceu ainda Ele está no controle De tudo E ele vai fazer Como ele falou Porque ele é fiel Porque ele é fiel Ele é fiel Está no controle Tu está pensando Que o coração é duro? Ele diz Eu esmago Eu quebro Eu arrebento Eu arranco Eu arranco o coração De pedra Tu está pensando Que aquela pessoa Não te ama mais Deus diz Eu arranco Aquele coração Que te odeia E boto um coração Que te ama Porque eu sou Deus na tua vida Deus está dizendo Descansa Na minha presença E vive O que eu tenho Para você Porque é grande O que eu tenho Para realizar Na tua vida Agora recebe isso Recebe Porque eu nunca Vou te desamparar O Deus que não desampara O Deus que não se distancia O Deus que às vezes Fica olhando para mim Para você E ele diz Como é que pode? Tudo o que eu fiz Nada disso Somou para você Crer No que eu ainda Vou fazer Tudo o que eu já Realizei Nada disso Faz você acreditar Nos meus propósitos Para a tua vida Deus está dizendo Hoje assim Creia No que eu tenho Para fazer Na tua vida Porque ninguém Pode impedir Sabe o que é ninguém? É ninguém Porque quem vai Fazer é ele O todo poderoso Ele está dizendo assim Eu sou Deus está dizendo assim Eu sou O todo poderoso Quando ele disse Para Moisés Diga que o eu Só te mandou Ele estava dizendo Eu sou o soberano Eu sou poderoso Sou eu que faço Sou eu que salvo Sou eu que bato Sou eu que exalto Sou eu que abato Sou eu que faço Todas as coisas E Moisés E Moisés foi E Moisés foi Apenas com cajado E quando chegou lá Através das dez pragas Deus humilhou Todos os deuses Do Egito E matou O filho de Faraó O filho primogênico O sucessor dele Alaba cantras E eu estava dizendo assim Tu vê Moisés O que eu te disse Que o eu sou Te mandou Tu vê Moisés Que eu disse Que vá Porque eu sou contigo E ninguém pode impedir A missão Que eu decretei Para a tua vida E a tua vitória Já está decretada Assinada Pela mão de Jeová E a tinta pastor Que escreveu Essa assinatura É o sangue poderoso De Jesus Cristo Já está assinada Já está decretada Não tem quem te tome Mas não está Nas minhas mãos Mas vai voltar Ele é o Deus Da restituição Ah volta Bem quebradinho Mas volta Volta humilhado Mas volta Volta chorando Mas volta Aleluia Eu disse Eu disse Para uma irmã Que mora em Barbacena Em Minas Gerais Eu não Deus falou para ela Que o marido dela Ia voltar Ia pedir perdão A ela De joelhos Ela disse Vai não Pastor Digo vai Vai porque Não é eu Que estou falando Não É Deus Que está dizendo Quando eu digo Que é Deus É Deus Eu não uso O nome de Deus Em vão Não Que eu não quero Pagar preço Ele vai voltar E de joelhos Vai lhe pedir perdão Ela disse Pastor Você não conhece Meu marido Meu marido É bruto É ignorante É arrogante É narcisista Ama somente A ele É um homem Pastor Que olha Vou dizer uma coisa Para o senhor Confia no emprego Que ele tem Confia no dinheiro Que ele tem Em depósito Esse homem É um poço De orgulho Eu digo Pois Deus Quebra ele Eu estou dizendo Para você Hoje Guarde essa data Falei para ela Guarde essa data Este homem Cheio de tudo isso Que você disse Vai prostrado De joelho Pedir Para voltar Para a sua vida E pedir Até pelo amor De Deus Que você cuide dele Demorou Sabe quanto tempo Oito meses Nesses oito meses Eu falei com ela Cinco vezes Seis vezes Ela já não acreditava Eu dizia Quem falou Foi Deus Quem falou Foi Deus Eu não sei Quantos meses Anos vai demorar Mas quem falou Foi Deus O marido dela Sofreu um acidente E mandou Chamar ela E quando ela Chegou lá Ele estava De joelhos Na casa Da mãe dele Pedindo perdão E dizendo Me leve De volta Para casa E naquela hora Ela chorou Muito E disse Deus me perdoe Por não ter Acreditado E ela O levou De volta Para casa E cuidou Dele Com os filhos Sabe Quantos anos Eles tinham De casado Mais de 25 anos Iam completar 26 anos De casado E hoje Ele está Com ela E renunciou A todas As amantes Que ele era Um homem De muitas Amantes Sabe por quê? Porque Deus Que falou E eu vou dizer Aqui na autoridade Do nome De Jesus Cristo E no poder Do sangue De Jesus Deus Vai Quebrar A Labacanta Deus vai Quebrar Deus está Dizendo assim Vou quebrar Vou moer Vou desmanchar Se for preciso Eu faço O pó Ele está Dizendo assim Eu desmancho O vaso Vira Barro Areia Ainda Deixo Bem sequinho No sol Que é para Poder sofrer E saber Quem eu sou Vai saber Quem eu sou Vai saber Quem é O teu Deus Deus está Dizendo assim Vou fazer E tu vai Te surpreender Porque tu não Tem acreditado Mas vai acreditar Vou fazer Sem tu crer Que é para tu saber Que é Deus Na tua vida Quem te humilhou Quem te pisou Quem te desprezou Vai voltar Aleluia Vai voltar Porque os planos De Deus Não podem ser mudados Não tem quem mude Os planos De Deus Não existe Ninguém Nenhum ser Nenhum ser Nenhuma potestade Não existe Nenhum principado Não existe Nada Que possa impedir Aquilo que ele Determinou Está determinado E acabou-se Não tenha medo Não tenha medo Somente creia E glorifique O nome dele Porque ele já Determinou E quando ele Determina Não tem conversa Não Quando ele diz Vou fazer Ele faz E tem mais Uma coisa Se você Não crer Ele vai fazer Assim mesmo Eita glória Está entendendo O que eu estou Dizendo Se você Não crer Ele vai fazer Do mesmo jeito Receba a igreja Deus eu recebo Em nome de Jesus Nabucco e Munique Sonhos de Deus Escute Estava sem esperança Sem forças Para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Este dia Se é sonhador Isso tu nunca Alcanzarás Isso tudo É impossível No anonimato Ficará Mas Deus É de José Que era um sonhador Que escreve O prisioneiro Um governador E todo o Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como José Não desista De lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Amigos me abandonaram Amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Quem ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho E hoje com muito orgulho Eu posso te trocar Tudo que eu tinha pedido Em todo o Deus Me deu Faça como José Não desista Não desista De lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Eu vou te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como José Não desista De lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Eu vou te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo pai Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Meu pai, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Meu pensar e meu agir Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Reconheço minha fragilidade Rádio Pão da Vida Defende quatro horas com você Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Eita Glória, sabe quem é que está comigo aqui ao vivo? Monique E vocês gostam tanto Pede tanto hino, né? Minha família tem dono Olha ela aqui, olha Monique Ela está aqui ao vivo para falar com a gente, né? Ela Aquele testemunho forte que eu contei, né? Vocês ficaram maravilhados, né? As irmãs, os irmãos Testemunho que falou com todo mundo aqui, Monique Seu testemunho, Monique Foi um testemunho que impactou aqui Eu estou virando o celular aqui para a câmera Para você ficar visível aqui, Monique Monique, eu contei aqui o testemunho seu Porque naquele tempo você contou na Pão da Vida E aquele testemunho mexeu com todo mundo Testemunho muito forte E nós temos aqui na live Depois você vai ver nos comentários Várias irmãs que Enfrentam situações semelhantes à sua E eu queria que você falasse Com a sua própria voz sobre isso, né? Sobre esse momento da sua vida que Eu até vou sugerir a você, Monique Nós estamos até dispostos ali a ajudar no que for preciso Para você escrever um livro É, Monique Aqui, olha Olha, Monique Esse livro aqui, olha É o livro da missionária Joane Foi lançado agora na igreja Pão da Vida Eita glória Vendeu barbaridade Está vendendo muito A Joane, ela é uma miss... Eu tenho até o tema do livro já É o mesmo do mesmo Ah, pois diga aí Curada para curar Pronto Esse é um tema de um congresso aqui na igreja também Muito bom Curada para curar Exatamente É, se você não for curada Como é que você cura? Né? Não tem como É Mas fale aí Fale aí para as irmãs Sobre esse momento da sua vida Que eu tenho certeza Que foi um dos momentos mais fortes da sua vida É, foi um dos momentos meio difíceis Mas que foi superado Com a presença do Espírito Santo Nos dirigindo ao caminho certo, né? É A paz do Senhor Bom dia a todas Que Deus possa alcançar o coração De cada uma de vocês que está nos assistindo nessa manhã É... Eu fui impactada, né? Nessa manhã com a ligação do Pastor Chico Fiquei muito feliz, né? E na hora que a Méssia, né? Passou mensagem para mim O Senhor me direcionou uma palavra Uma palavra que está lá em 2 Coríntias 4 Não, 5 17 Que fala assim Portanto, se algum homem está em Cristo Ele é uma nova criatura As coisas velhas são passadas Desde que todas as coisas se tornam novas O centro do seu casamento Não tem que ser o seu amor ao seu marido Tem que ser o seu amor a Deus Se você não tiver Deus como a sua primícia Como o seu tudo Se você não se sentir amada por Deus Não tem como você se sentir amada pelo seu esposo Porque nós somos, né? A noiva de Cristo A palavra de Deus fala que Nossa esposa tem que cuidar de nós Como Jesus cuida da igreja Naquele momento, alguns anos atrás Eu tinha só a minha primogênita, né? Que hoje tem 23 anos Já me deu um netinho Vai fazer dois aninhos Amém Então assim, são coisas que o Senhor faz, né? E é necessário a gente viver A gente não entende no momento, né? E naquela época Eu passei essa situação muito difícil Ainda que minha filha é pequena Meu esposo estava, né? Com os olhos vendados Mas a prova de Deus Que eu creio que foi tudo permissão dele Porque de alguma forma ele moldou A minha moldou a ele E naquela época Eu era muito imatura Eu tinha Eu era muito nova, né? Casei muito nova Então tem as consequências das nossas escolhas Então a imaturidade nos faz A gente fazer algo que, né? Não agrada a Deus E acaba vendo as consequências E naquela época O Senhor não nos deu essa maturidade De em vez de apedrejar Aquela pessoa que estava tentando fazer o mal Tentando destruir a minha vida Minha casa, minha família Eu costumo falar que Nenhuma penina chega na sua vida Pra destruir o seu casamento Eu sempre falo É pra destruir a sua família Mas naquele momento O Senhor nos direcionou E aquela pessoa precisou da minha ajuda Quando José Foi, né? Governador Ele não foi atrás dos seus irmãos Foi os seus irmãos que foram atrás de José Mas quando seus irmãos foram atrás de José José não jogou na cara dele Ó, vocês fizeram isso Vocês fizeram aquilo Não José abraçou Acolheu E ajudou naquele momento Que era um momento de escassez Que eles estavam passando E isso Deus deixou pra nossas vidas Nós como servos de Deus Eu sei que a carne sempre fala mais alto E a vontade é de se vingar, né? Mas a gente temos um Deus tão maravilhoso Que deixou o Espírito Santo Pra transformar essa carne pecaminosa E dar o nosso amor E ali aquela pessoa passou pelos momentos difíceis E começou a cultuar na minha igreja Cada vez que ela entrava na minha igreja Era muitos filmes que passavam em minha mente E ela começou a se aproximar de mim E entrou em contato comigo E falando Que estava passando pela mesma situação Que, no caso, eu passei Estava sentada pelo esposo E estava passando uma dificuldade muito grande Que ela devia um pedido de perdão Porque ela falou assim Que realmente eu era uma mulher de Deus E que o maior tapa que eu dei na cara dela Foi abraçar ela no momento que ela estava precisando E aí num domingo Ela chegou muito aflita O Senhor mandou eu levantar até ela E eu, lógico, como carne Não queria ir Mas fui assim mesmo Parece que o Espírito Santo vai lá e empurra Fui oferecer luz pra ela Ela aceitou Ele veio até a frente Na época a igreja, né? Já sabia do acontecido, né? Ficou, assim, impactado com o que Deus fez E até hoje temos um contato ainda Até hoje ela manda mensagem Ela pergunta como eu estou Ela, quando está aflita, ela pede oração E é isso que devemos fazer com os nossos inimigos Quando o Senhor fala que vai preparar uma mesa Perante os seus inimigos Não é pra você se vingar dele Mas pra ele ver a grandeza de Deus na sua vida E depois dessa época Passamos por muitas lutas Por muitas dificuldades Passamos, sim Depois que gravamos o hino da família Tem dono O inimigo se levantou Pra destruir minha família de novo Tentou de todas as formas Porque o inimigo Ele quer te envergonhar Ele quer fazer você desistir da caminhada Ele quer te calhar E naquele momento O Senhor me levou pra caverna Foi um momento de caverna E um particular Porque às vezes a gente vive no automático Né, pastor Chico? É A gente vai pra igreja A gente sai de igreja A gente arruma a mala A gente desfaz mala E canta num canto E canta no outro E quando a gente vê A gente tá longe de Deus Perto do homem E aí o Senhor falou assim Epa, vem aqui Vamos pra caverna um pouquinho Preciso de uma intimidade contínua Uma aproximação E aí a prova de Deus Que nos trouxe de volta aqui pro Goiás, né Depois que a gente foi aí Eu contei esse testemunho Cuidamos de jovens Foi uma experiência fantástica Cuidar de jovens Alguns dependentes químicos Homossexuais Então a gente começa a ver o outro lado, né Então o Senhor me fez Aprender a amar, perdoar Pra poder cuidar de vidas Casais que estavam passando pela mesma situação E nós viemos a essa terra Foi pra isso Pra doar o amor de Jesus Independente das nossas feridas Eu costumo falar Que aquelas pessoas Que estão feridas Que estão ferindo outras pessoas Essas que precisam de ajuda Essas que estão precisando de ajuda Você não sabe o que ela passou lá atrás Pra ela estar te ferindo hoje A gente só oferecemos aquilo que temos E pra glória de Deus O Senhor realizou o sonho, né Da minha vida que é de ser vó E tá aí o netinho correndo na casa Gridando vovó, vovô Se eu tivesse desistido lá atrás Do meu casamento Será que eu teria essa bênção hoje Na minha casa? Será que a minha família Estava ao redor da minha mesa Glorificando, adorando o nome do Senhor? Será que valeu a pena, Monique? Valeu Valeu muito a pena Então você que tá me ouvindo aí agora Não deixa que a mágoa O passado Vem influenciar no teu presente Deixa pra trás Tudo se fez novo Dá uma nova chance Se não tiver mais jeito Ah, Monique Mas tá muito difícil Procure ajuda Hoje tá tão fácil Procurar ajuda Procure o psicólogo Procure o seu pastor Procure o seu líder espiritual Procure uma igreja Vai buscar de Deus Jesus tá voltando Todas as evidências estão aí Jesus tá voltando Chegou o tempo de você cuidar Da sua família Da sua casa Amém? Amém Eu vou Tentar um trechinho Acho que não vai dar conta não Que ele tá tossindo muito Todo mundo aqui gripadinho Eu vou cantar um trechinho do hino Né, tua família Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus Ao redor dos teus Esse projeto perfeito Foi Jesus quem te deu Tua família é blindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória Você profetiza agora Que a família é de Deus Olha o que o Senhor Eu vou falar pra você agora Nesta manhã, mulher Está debaixo da graça Aleluia Ele é vestida da graça Toda fúria Deus acalma Tua família Deus restaura Deus hoje entra no teu lar Começa a arrumar Se tinha algo errado Deus já pôs em seu lugar Vai glorificando e a Ele adorando E enquanto isso Nosso Deus vai trabalhando Deus é contigo Que testemunho maravilhoso E depois vamos conversar Olha o Nabuco aí Mostra o Nabuco pra vocês Olha o Nabuco aí Parceria do Pobre de Deus Parceria do Mossorói Região Estamos com saudade de vocês É, tem tempo, né? Vaga no final de julho Viu, pastor Chico? Você vem quando? Temos vaga no final de julho Do dia 20 ao dia 30 Pai em aberto Ah, vamos conversar Pra vocês virem pra cá Passar uns dias mais nós aqui, viu? Aí vocês Vocês vão ficar hospedados aqui Na fazenda do pai Aqui, um lugar maravilhoso Sei descansar e Visitar as pão da vida aqui Depois eu quero conversar com você Não vou deixar você ir pra igreja nenhuma Não, vai ficar só nas pão da vida aqui, viu? Combinado então Vai ser meio difícil Porque o povo aqui gosta muito de vocês Mas a gente vai tentar, né? Fazer o que é que pode Aí do dia 20 de julho É, 20 de julho É dia 30 de julho Tá em aberto Ah, pois vamos conversar Deixa eu terminar o culto lá aqui Que eu vou ligar pra gente conversar Tá certo? Deus abençoe Um abraço, Tabuco Um abraço, Monique Obrigado, viu? Pelo estímulo maravilhoso Daqui a pouco a gente conversa Glória a Deus Eita bênção de Deus Pois é, irmãos Tá aí Ela mesma falando, né? Ao lado do seu esposo A mulher sábia Faz o que, irmãos? Edifica a sua casa E a tola? Ah, a tola Destrói com as próprias mãos Eu achei bonito Quando ela disse assim Meu netinho tá hoje aqui correndo Vovó pra cá Vovô pra lá Será que se eu não tivesse agido Como a mulher sábia Eu estaria hoje com essa bênção? Né? Essa aqui é uma palavra hoje Porque hoje Deus Deus tá falando Desde o início Falando sobre família Né? Semana passada Vocês viram A gente fez uma campanha De oração todinha Pra família, né? Família ser resguardada Família ser abençoada Família ser cuidada, né? Algo extraordinário Algo maravilhoso E nós queremos dizer Pra você, mulher Lá fora Vão dizer Você é besta Ah, você suportar isso Como é que pode? Né? Mas Deus vai dizer Tu és minha filha Eu achei muito lindo Porque Eu tenho visto Algumas irmãs dizendo Sabe o quê? Pastor, não quero outro homem não Quero meu marido De volta Eu quero meu marido Não quero outro homem não Eu não quero outro homem E elas dizem assim Eu quero ele Porque eu amo ele Tá aí Saiu Tá aprontando Tá aí Tá aquilo Mas eu creio No Deus Que muda história Olha que coisa linda E esse Deus Que muda história É o Deus Que abençoa A tua família Abençoa a tua casa E hoje ele tá dizendo assim O diabo tenta destruir E Deus pega Sabe aquilo que o diabo fez Se transforma em vitória E coloca contra ele mesmo Porque Deus é poderoso Vamos ouvir mais uma vez Tua família tem dono E o dono dessa família E o dono dessa família é Jesus Cristo E sabe o que é que acontece Não tem quem destrua o que Deus tem na sua vida Já fizeram tantos planos para acabar com sua família Maquinaram, planejaram, planejaram, planejaram tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu No coração de Deus E quem afonta esse Deus não fica vivo Nem para contar história O inimigo já tentou O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu E já tentou entrar nas leis Para mudar nossa marca Mas ele esquece que a sua família Está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça dos céus Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu E todo dia ele tenta Só mudando a estratégia Mas ele esquece Que a sua família Está debaixo da promessa Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça dos céus Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus Está debaixo da graça Está debaixo da graça Volta a fúria Volta a fúria Deus acalma Tua família Deus recalma Deus hoje entra no teu lar Começa a arrumar Se tinha algo errado Deus já pôs em seu lugar Vai glorificando e a Ele adorando E enquanto isso Nosso Deus vai trabalhando Minha família tem dono A minha casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem me deu Minha família é brindada por Deus Minha família tem a graça dos céus Eu sou grato e dou glória Minha família tem a graça dos céus ao redor dos teus Minha família é de Deus Minha família é de Deus Minha família é de Deus Minha família é de Jesus Cristo Que benção Viram aí irmãs Quem foi que gostou aí do testemunho da Munique Eu já falei tantas vezes sobre esse testemunho dela aqui Porque é bom a gente contar assim Quando Deus derrota o diabo assim Joga no chão Eita glória Quero agradecer aqui a querida irmã A Gar Maria Labutou a paz do Senhor Jesus Esse é meu dízimo com amor para esta obra linda Peço oração por minha vida financeira Abençoa Deus a tua filha Poderosamente né André Atuti Nós estamos orando pelo chuchu Para Deus ter as dores das pernas dele né Pastor segue aqui o meu propósito Com a casa do pai Onde toda venda que fizer Vou enviar os 10% É Ouve o áudio que eu te enviei E se o Senhor puder me liga Fico muito agradecido Amém minha amada Deus abençoe Dá um abraço aí Um beijo no chuchu Márcia Benevides Deus te abençoe Poderosamente Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus né Eu quero trazer uma palavra agora Para a sua vida Essa palavra irmãos É uma palavra muito forte Algumas vezes Algumas vezes eu fui impactado por essa palavra Pastor porque o Senhor falou algumas vezes Porque O Marcos Craveiro botou É forte meu pastor É o time dela é forte Você sabe que muitas vezes nós queremos viver Como museu né Viver do passado Eu não é Muitas vezes a gente não tem razão nenhuma para ficar triste Aí a gente fica desenterrando o passado lá Porque a gente quer uma razão para se entristecer Mas não pense que é você que está fazendo isso não É o inimigo O inimigo que trabalha entristecendo o povo de Deus É o propósito dele é nos entristecer Então muitas vezes na minha vida eu quis voltar ao passado E confesso que algumas vezes fui Terrivelmente impactado pelas lembranças do passado Coisas que aconteceram na minha vida quando eu era muito criança ainda né O abandono do meu pai As lágrimas da minha mãe Meus colegas de escola mangando de mim Naquele tempo eu chegava na escola e Ia com o meu saquinho plástico Com o meu caderninho dentro Minha tabuada Até o lápis a gente ia Pegava os lápis pequenininhos né Que as vezes o povo dava né Olha aqui e leva esse resto de lápis para o seu filho né Porque sabia que Papai tinha abandonado mamãe Os recursos eram poucos E a gente ia com aqueles cotoquinhos de lápis para a escola E os coleguinhas que não sabia de nada Eles faziam por inocência Mas aquilo afetava a gente de uma maneira tremenda Porque dizia olha aí Nem lápis ele tem um cotoquinha Olha aí ele não tem pai não Ele não tem pai não O pai dele largou ele Abandonou ele Ah meu Deus como isso doía E o tempo vai passando Você vai vivendo a vida E no decorrer da vida Aquelas lembranças que te feriram Que te magoaram Elas querem voltar E as vezes querem voltar com um poder muito grande E hoje eu quero falar sobre isso Não viva do passado Contemple o presente E olhe para a frente A palavra de Deus que eu Escolhi aqui pelo Espírito Santo Para a sua vida é Isaías 43 Versículos 18 e 19 Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova Agora está saindo a luz Porventura não a percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Meus irmãos Essa palavra é muito forte Escrita 730 anos antes de Jesus nascer Deus está dizendo Esqueça o passado Não considere nada do que você viveu Porque infelizmente a gente vive mais Das mais lembranças do que das boas E Deus está dizendo Esqueça Não considere isso Porque isso no presente Não é nada diante daquilo Que eu vou fazer na sua vida Aí ele vai diz No versículo 19 Diz aí as 43 Eis que faço Uma coisa nova Agora está saindo a luz É a luz dele Que nos tira das trevas Para a sua maravilhosa Maravilhosa luz Ele diz Porventura você não percebe Ele está dizendo Você não percebe A minha presença na sua vida A divina luz na sua vida Eis que porei um caminho no deserto Olha que deserto Não tem caminho É só areia Só dunas Mas ele está dizendo Eu faço o caminho Para você sair mais rápido Desse deserto E rios no ermo Rios onde não há água Rios onde não há nenhuma esperança De ter água Porque é onde há água Há vida A palavra de Deus hoje É Deus dizendo assim Esqueça tudo que passou Porque daqui para frente Vai ser tudo novo Aleluia Vai ser tudo novo Que eu vou fazer Ele está dizendo O novo É o que se renova Renovarei o primeiro amor No seu coração Renovarei Aquilo que você viveu De melhor Em sua vida No seu relacionamento Na sua vida conjugal Na sua vida financeira Ele está dizendo Farei coisas novas Coisas novas Fala de novidade É a novidade de Deus É que ela se realiza Ninguém impede Nem pode impedir E quem se levantar Cai por terra Contra essa novidade Talvez você diga Mas tem isso aqui Tem isso aqui Que está atrapalhando Tem essa situação Que está impedindo Essa novidade Deus Tem essa causa aqui Tem essa pessoa Tem essa situação Sei lá Você sabe Eu não sei Eu sei do meu A minha vida eu conheço E como profeta Conheço a sua Quando Deus revela Mas Eu estou falando aqui Para milhares de pessoas Mas estou dizendo Para você o seguinte Nada Pode impedir A novidade de Deus Na sua vida Nada pode O crente Pensa muito assim Meu Deus Oração contrária Tem gente Orando contrário Meu Deus Tem gente Fazendo macumba Meu Deus Tem gente Não sei o que Não adianta Fazer nada Não adianta Se levantar Contra você Porque Deus diz Eis que eu faço Novas coisas Eis que eu mostro O caminho Nesse deserto E eis que eu coloco água Onde não tem No ermo Descampada aí Ele está dizendo Que ele é que vai fazer Então se é ele Que vai fazer O que é que interessa A qualquer pessoa Questionar Se ele pode Ou não pode fazer Simplesmente Dizer que ele pode E que ninguém Pode impedir O agir dele Deus às vezes Ele diz assim Olha o teu presente Aí você olha Tá vendo aí filha Tô vendo Olha o teu passado Você viu Onde eu te trouxe aqui Tá melhor do que o passado Tem mais bonança Tem senhor Tem mais presença Minha Tem senhor Então não reclame Eu sei o que você quer Deus está dizendo Eu sei o que você quer Eu sei o que o seu coração Deseja Mas tenha calma Tenha calma Porque o meu trabalhar É de uma maneira Que não fira Não magoe Só se for preciso Mas eu faço Tudo dentro Daquilo que me agrada Deus está dizendo assim Agora mesmo Nesse momento agora Que você está ouvindo Essa mensagem agora Eu estou trabalhando Estou fazendo Porque às vezes Nós não entendemos Sabe A longanimidade De Deus Long Longanimidade Longanimidade Ele é longo Ele espera Se fosse por você Não Deus Eu quero agora Traga agora Mas ele diz Para me trazer agora Não vai te agradar Porque eu vou ter que esbagaçar Vou ter que Deixa eu ajeitar Deleita-te no Senhor E ele concederá O que deseja O teu coração Olha que palavra Então quer dizer Então quer dizer Que quando eu tenho Prazer no Senhor O Senhor vai me dar O que eu quero É Mas Vai ser Surpreendente Vai ser melhor Do que o que você Está pedindo É porque o seu tempo É esse tempo aí Rápido Você sempre acha Que está pronta Para receber O que eu tenho Para dar E eu ainda estou Aqui trabalhando Tem doenças Da alma Que precisam Ser curadas Tem feridas Que precisam Ser cicatrizadas Porque senão Quando você voltar A viver Aquela vida Você vai dizer Agora está pior Do que antes E Deus não quer Ouvir você Murmurando Dizendo que está Pior do que antes Deus quer ouvir Você dizendo Que está melhor Está melhor Que vai ser bênção É isso que Deus Quer ouvir O que Deus Quer ouvir Da minha E da sua boca É um glória É um testemunho Glorificando o nome dele Pelo que ele está fazendo E pelo que ele vai fazer O que ele vai realizar Não é você Vamos supor aqui Que uma irmã Deseja muito marido De volta Olha aí Voltando para a família De novo Hoje Deus está falando Só para a família Eu quero esse homem De volta Só que esse homem Chega Cheio de carrapicho Fedorento Fedorento Que eu estou falando Não é porque não tomou banho Não Estou falando de pecados Cheio de pecados Cheio de lepra E quando você vai conviver Com ele agora Ele está pior do que antes Você fala Vixe Aumentou a brutalidade Aumentou a ignorância Aumentou O desprezo Por mim Não Se fosse assim Eu não ia querer não A Deus A Deus Se eu soubesse Que era assim Eu não queria não É melhor que ele ficasse Longe mesmo E Deus Não quer ouvir Isso da sua boca Deus quer ouvir Você dizer Deus transformou E trouxe É ou não é assim Então o que é melhor Esperar mais um pouco O tempo dele Deixar ele trabalhar Deixar ele moldar Deixar ele quebrar Deixar ele refazer Deixar ele restaurar Deixar ele trazer Porque Deus é um pai amoroso E ele não vai dar a gente Aquilo que vai nos fazer sofrer Vai Não vai Jesus disse Olha Você sendo Pai Se o seu filho pedir um pão Você não dá uma serpente Imagine Deus Olha aí O que foi que ele disse Então Deus vai preparar Deus vai moldar Como é que ele molda? Molda Amassando né O que é que o oleiro faz com barro? Você já viu um oleiro trabalhando Já? O oleiro quando ele vai trabalhar com barro Você está achando que ele pega o barro do jeito que está E bota lá? Não É cada pancada nesse barro meu irmão É cada pancada Pisa em cima O oleiro pisa em cima do barro Pisa ou não pisa? Pisa Ele pisa em cima do barro Ele amassa o barro Ele bate no barro Tem barro que é mais duro A panha rapaz É cada peia Por que pastor? Porque ele está fazendo Algo novo Ele está criando uma situação Para fazer algo novo Tem barro que não aceita né? Tem barro que quer permanecer duro Aí quando o barro está duro Ele pega ali O oleiro tem aquelas marretas de madeira Mete lá a marreta para cima Quebra Esfarinha aquele barro todinho E começa a molhar E entenda por essa água Água do Espírito Santo Começa a molhar Começa a molhar E de repente o barro Começa a ficar mole Aí ele mistura com argila É para dar aquela ligazinha Aí depois começa a trabalhar de novo Enquanto isso Às vezes você está sofrendo Enquanto isso Às vezes você está sofrendo Você está sem entender Porque você não consegue entender O trabalhar de Deus E por que demora tanto? Ah Deus Demora demais Mas é porque se ele não trabalhar Você não vai entender não Faça de conta que esse vaso aí é você Olha a mão de Deus aí Te aperfeiçoando Está vendo aí? Essa imagem Fala muito a minha alma Eu sei que fala a sua também Esse trabalhar de Deus é lindo, né? Meu pai amado O trabalhar de Deus Ele é lindo E aí você mulher está assim Ah Deus Então trabalha na vida dele Trabalha na vida dele Trabalha na vida dele papai Faz isso aí Quebra ele todinho Faz de novo Aí sabe o que é que Deus diz? Não é só ele não Eu preciso trabalhar também na sua vida Porque você também tem que ser aperfeiçoada Porque eu sou um Deus Diz ele Não faço nada imperfeito Tudo que eu faço é perfeito Aí como é que eu vou trabalhar na vida dele E não vou trabalhar na sua Eu preciso também trabalhar na sua Enquanto estou moldando ele Vou moldando você também Porque senão Quando eu trouxer ele de volta Sabe o que é que vai acontecer? Você vai se encher de orgulho De soberba E todo o meu trabalhar na vida dele Vai ser jogado fora Então eu preciso trabalhar em você Porque não é fácil Esquecer o passado E viver um presente Presente do tempo atual E presente de Deus na sua vida não Às vezes não entendemos Mas Deus trabalha dessa maneira Ele trabalha dos dois lados Como oleiro E como divino lapidador Porque no dia que ele unir de novo Aí sim Aí você vai dizer Meu Deus Está muito melhor do que antes Está muito melhor Quem foi essa criatura E quem é essa criatura hoje? Essa criatura nem acreditar em Deus Acreditava E agora Olha aí Foi as pancadas de Jeová Batendo e dizendo Eu sou Deus, viu? Eu sou Deus Hoje Deus está falando para mulheres Mais para as mulheres Para homem também Mas é mais para as mulheres Dizendo Prepara o teu coração Para a moldagem Do Santo Espírito Para o trabalhar do Espírito Santo Prepara o teu coração Porque eis que eu farei Novas coisas Não vos lembreis das coisas passadas Nesse lapidar de Deus Vai ser arrancado o passado Vai ficar um vaso lindo Cheio do Espírito Cheio do Espírito Agora antes de ficar queimadinho Vai passar na fornalha Meu Deus Ainda vou passar na fornalha Vai Vai passar na fornalha Porque se não tiver a tempra Se não tiver o preparo Do fogo Do Espírito Santo Como é que tu vai receber Tudo isso? Sem se orgulhar Sem se ensoberbecer Como é que você vai aceitar Esses detalhezinhos Bem pequenininhos Do lapidador Hã? Que cada cortadinha dessa Você vai dizer E precisa E precisa disso E a resposta de Deus Será para ficar bonito Precisa Senão você seria apenas Um monte de barro Aí depois que tudo tiver Parecendo que terminou Aí Deus diz Agora chegou a hora Como assim Senhor? Eu já estou pronto Já estou pronta Senhor O Senhor já trabalhou demais Na minha vida Já sofri demais Peraí que tem o fogo aqui Que fogo é esse Senhor? Esse é o fogo Que vai preparar O teu coração Para receber Com muita humildade O que eu estou fazendo Agora que você ainda Não entendeu Eita Deus Eita Jesus Senhor E esse fogo aí? Pois é Depois vem o processo Da lapidação Você como pedra bruta Ninguém dá valor a você Quem lhe encontrar no caminho Vai lhe jogar fora Como lhe jogaram Vai descartar você Achando que você Não serve para nada Achando que você É apenas uma pedra De tropeço É alguém que está Só atrapalhando Mas depois De lapidadazinha Olha aí Como é que você fica Bem bonitinha Todo mundo vai olhar Para você E vai dizer Nossa Que mudança Foi essa? Pois é E Deus vai dizer Foi eu que fiz Você não vai poder dizer Esse brilho todo é meu Não Você vai dizer É o brilho do Espírito Santo Na minha vida E todos vão olhar Para você E vão saber Que foi Deus Porque ninguém Conseguiria mudar você Se não fosse Deus e o Espírito Santo Ninguém ia conseguir Te mudar Mas Deus conseguiu Te mudar E agora? Ah Agora vai ser Sua benção Porque agora O homem que voltou Não sai mais A mulher que voltou Não sai mais Está presa Pelo queixo Pelos pés Pelas mãos Pelas mãos Pelo coração Pela cabeça Presa Nas promessas De Deus E na mudança De Deus Quem vive isso Diga glória a Deus Vamos orar Essa mensagem Foi para o seu coração Senhor nosso Deus Que bom Que bom Que bom Papaizinho querido Que tu és Um lapidador Maravilhoso Que bom Que tu és Esse oleiro Que aperfeiçoa Tua obra Cada dia Nos aperfeiçoa Deus Trabalha 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 no coração Na mente Na alma Nos deixa Senhor Do jeito Que o Senhor Quer Deus Nós aceitamos Tudo que o Senhor Quer fazer Porque tudo que vem Das tuas mãos É bênção Tudo que vem Das tuas mãos É grandioso É maravilhoso E por isso Nós glorificamos O teu nome E agradecemos No nome de Jesus Por toda essa Boa e maravilhosa Transformação Ah Deus É o que mais Nós queremos Ser transformado Pelo teu santo espírito E viver a alegria De ter as tuas mãos Nos moldando A cada dia Pai Obrigado Obrigado Deus Por se preocupar Tanto com cada um De nós Abençoa Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Teus filhos E filhas Abençoa Pai querido Deus amado A todos Que tem nos ajudado Com seus dismos E ofertas Para manter Esta obra No ar E nós glorificamos O teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Eita Cuto Abençoado Hein menino Pensei que esse sábado Ia ser assim não Mas Deus É Deus Que surpreende Deus É Deus Grande É Deus Que faz É Deus Que muda É Deus Que constrói Obrigado Obrigado amados Inscreva-se aqui no canal Dê o seu joinha Para ajudar o canal A crescer Quero deixar aqui Meu abraço Olha Muito carinhoso Nas nossas ovelhinhas Que você seja igual Essa ovelhinha aqui Aquelas que estão ali atrás Viu Ovelhinha Na presença de Deus Esperando trabalhar dele Bom final de semana Deus abençoe Deus lhe abençoe Foi muito bom passar Essa semana com vocês Amanhã As oito horas da manhã Começa os recortes Do culto no lar Todas as mensagens Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E hoje Sábado Todas as mensagens Somente as mensagens Do culto no lar Vão estar reunidas Num único vídeo Semana passada Foi quatro horas de vídeo Vamos ver quanto Dessa semana Aqui Deus fala Aqui Deus faz Beijou É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo